Paz, graça e paz, sejam todos bem-vindos aí, vão entrando agora todo mundo em nome de Jesus. Já pega o dedo profético aí e dá o like do manto e avisa já os generais de plantão que nós estamos online, avisa todo mundo aí que nós estamos online. Vão entrando todo mundo aí, esperar todos os generais entrarem agora, os generais do manto, já pega o dedo profético e dá o like do manto aí, comenta aí, hashtag, eu sou general, comenta aí, hashtag, eu sou general, rápido, hashtag, eu sou general do avivamento. Deus, ele está levantando um exército para a última guerra, a última batalha. Todos nós pensamos e estamos esperando pela vinda de Jesus Cristo e pelo arrebatamento. Só que não entendemos que o arrebatamento e a vinda de Jesus é muito mais além do que nós entendemos, imaginamos ou pensamos. Deus, porque o nosso papel aqui, estando na terra, é trazer o reino de Deus para a terra. Por isso que Jesus diz, é chegada a vós, o reino de Deus, mas o que é trazer o reino de Deus para a terra? Daniel, ele teve, Nabucodonosor teve um sonho e ele queria saber o sonho de todo jeito. Quem foi que ele, ele buscou os sábios para lembrar e interpretar o sonho dele? Falar qual sonho que ele sonhou que ele não lembrava? Mas aquele sonho atormentou ele, porque ele sabia que aquele sonho tinha um significado. E no sonho ele viu vários reinos. Cada parte ali daquela estátua, ela tinha de ouro, bronze, prata, ia desde o Império Babilônico até o Império Romano. Não vou entrar em escatologia hoje não, que vou demorar muito. Mas enfim, o que que Daniel viu? Ele viu uma pedra, Nabucodonosor sonhou, que ela vinha, rompia com os reinos das nações, com esses impérios, e ele se estabelecia como uma rocha. E essa rocha, ela enchia o mundo inteiro. Essa rocha, como todos nós já sabemos, é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todo aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. E a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Então aquela pedra simboliza a igreja e simboliza Cristo. Todo mundo tem a ideia dos novos céus e nova terra, com o mundo acabando, destruindo tudo e começando do zero. Mas o novo céu e a nova terra, se você for nos originais, vai perceber que o novo ali está querendo dizer a mesma coisa que Jesus disse para Nicodemus. Que é aquele que não nascer de novo. Você nasceu de novo. Ou você está nesse processo de novo nascimento. Você precisou morrer para nascer de novo? Comenta aí se você precisou. Não. Você está aqui, tem um novo nascimento. O seu espírito foi ativado. Eu vou usar a palavra renascimento para você entender. Então a terra, ela está numa fase de renascimento. E que céu é esse? Então não pensa o céu firmamento, o céu as galáxias, não. O céu que ele estava falando é o segundo céu. Que é o céu onde hoje impera os principados, o trono de Jezabel, o trono da mãe das meretrizes, o trono babilônico, o trono dessas entidades dos principados dominadores do ar. Então para você entender qual que é o meu chamado, por que eu estou fazendo essa live? Qual que é o motivo eu estar aqui agora falando com você? É que Deus, ele vai levantar nos últimos dias um exército. Um exército, por que ele pensa que tem Malaquias? Malaquias está escrito que nos últimos dias viria Elias. E Elias, ele uniria o coração dos pais com os filhos, dos filhos para os pais. Qual foi o papel de Elias? Qual foi a principal missão de Elias? Foi destronar Jezabel. Havia um trono que foi estabelecido através de Jezabel. E esse trono governava Israel, que era o trono de Baal. E Jezabel simboliza hoje, traz o apocalipse, fala sobre Jezabel, a prostituição no meio do povo de Deus. Jezabel hoje é símbolo da religiosidade. O que Jezabel faz? Ela contamina a Cabe. A Cabe é a igreja. A Cabe são os líderes. A Cabe são os homens e as mulheres de Deus. E o que Deus faz? Deus traz o que? Seca. O que é a seca? É a seca espiritual. Então, toda vez que a religiosidade, ela predomina na igreja, a igreja, ela vai morrer espiritualmente. Vai haver sequidão, porque Deus vai fechar o céu para a igreja. Pega o código que é pesado. Toda vez que o altar de Jezabel, ou melhor, o altar de Baal, através de Jezabel, estabelecido dentro do povo de Deus, Deus, ele fecha os céus. Anota aí para mim, exército. Comenta aí. Eu quero todo mundo comentar. Um hashtag exército. Estamos aqui hoje no segundo dia do treinamento. E já vou te dar uma missão. Você quer ser general de guerra? Ou só quer ser um espectador e não ter galardão nenhum? Você só foi, você só viu tudo o que aconteceu. Você só esteve nos bastidores. É que nem filme. Tem até o principal e tem aquele que só passa o bastidor. Ninguém nem reclara dele. Qual desses dois você quer ser? Se você quer ser o principal, eu vou falar para você, fazer parte desse exército, dos remanescentes, você vai pegar agora esse dedo profético e vai dar o like do manto. E você vai pegar essa live. É a missão que eu estou te dando. Se você realmente é general mesmo, você vai abraçar a missão que eu já reparei. Homens e mulheres de Deus de potência. Homens e mulheres de Deus de ousadia e coragem. Eles aceitam desafios. Você vai compartilhar agora essa live para todo mundo. Porque você vai semear na vida de alguém e através dessa live pessoas serão alcançadas. E outras vidas serão transformadas e ministérios serão destrabadas. Então dou até três agora para você compartilhar e dar o like do manto. Vamos lá, um, dois, três. Pronto, comenta aí quem deu o like e quem já compartilhou. Lembrando que compartilhar os três dias, mostrar que participou dos três dias, vai tirar o print, vai tirar uma foto. Você vai divulgar para todo mundo, tá? E não vai ser uma live, esquece esse negócio de live. Isso aqui é um treinamento ativacional para destravar a sua vida e transformar o seu ministério. Onde vai ensinar os segredos avivalistas. Então bora lá para Elias. Então a missão de Elias foi bater de frente com Jezabel. E o céu se fechou. Não havia chuva. O que mais está acontecendo hoje é que as pessoas estão perecendo. Por que o mundo está perecendo? Porque a igreja está perecendo. E a igreja é luz e a igreja é sal. Se a igreja morre espiritualmente, quem que vai salvar o mundo? Quem que vai ajudar as pessoas? Vou falar algo aqui que vai chocar você. É uma vergonha para nós cristãos. Como ministro de cura que eu sou há muitos anos, é uma vergonha para nós cristãos ter medo de coronavírus. Porque era para nós estar tirando o medo das pessoas e não colocando mais medo nelas. E falando para elas, olha, venha ser curado. Eu fiz algo na administração lá em Manaus que eu peguei o copo com água, bebi e saí distribuindo para algumas pessoas. Estavam enfermas, doentes. Tinha uma mulher que falou, estou com suspeita de coronavírus. Minha garganta está fechada. Peguei água, bebi, dei água para ela. Você acha que eu tenho medo de coronavírus? Por que? Porque se a igreja não trouxer esperança para o mundo, quem vai trazer? Se a igreja... Eu vou te falar, amigo, o negócio só vai piorar. Você está pensando que vai melhorar? O mundo só vai piorar. Se a igreja está medrosa, se o povo de Deus não tem o poder de Deus para mudar a vida das pessoas, você acha que alguém do mundo, o povo que não é cristão, vai querer inspirar e aprender conosco? Eu vou te falar algo aqui. Se você, se nós cristãos vivemos na miséria, você acha que os budistas, os hindus, os muçulmanos vão querer aprender sobre prosperidade com a gente? Você acha que eles vão querer o nosso Deus? Se a nossa vida é uma demonstração, porque a pregação... Querido, para mim, palavra, blá, 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 não serve. A maior pregação é aquela que você demonstra com as suas atitudes, com as suas obras, a sua vida é a sua maior pregação. E eu te pergunto, você está sendo uma pregação para o mundo? Esquece blá, 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 blá. Quem tem boca, fala o que quer. Estou falando atitude, estou falando ação, seus frutos. Você sabe como que no Velho Testamento, até nos dias de hoje ainda é assim. A nação, ela media qual nação tinha um Deus verdadeiro, era o quanto aquela nação prosperava, era protegida por Deus. Se a nação perecia ou perdia uma guerra, era sinal de que o Deus daquela outra nação era mais poderoso. Então, como que o mundo vai buscar em nós calor? Porque a luz, ela faz isso, ela produz calor. Por isso nós somos luzes. Como que o sal, ele vai salgar se ele perder o sabor? O próprio Senhor Jesus falou que o sal perdendo o sabor, ele não serve para nada, só para jogar fora. Não sei se você sabia, mas antigamente não tinha geladeira. Então, como que eles conservavam a carne? Era com sal. Como que eles conservavam alimentos? Era com sal. Agora, eu vou te falar algo. Como que a igreja, ela vai sobreviver sem o combustível? Como que você vai sobreviver, né? Nesse tempo da escuridão, da meia-noite, se você não tem combustível na sua lâmpada? Há cinco dormindo. Que está com a lâmpada, está acabando o azeite. Mas tem cinco prudente. Elas até pegou na soneca. Mas elas deixou o azeite reservado, porque elas pensou, vai que o azeite acaba, vai que eu pego no sono, vai que o noivo demora. Pelo menos eu tenho azeite. Amigo, entenda algo. Ninguém vai fazer por você o que você pode fazer sozinho. Pare de esperar pelos outros. Se você está me assistindo, olha aqui, é porque Deus queimou algo aqui hoje no seu coração. Se você está me assistindo aqui hoje, é porque Deus, Ele quer que você faça parte desse exército. Que exército é esse? É um exército específico. Infelizmente, não é toda a igreja. Entenda algo. Esses mantos, esses segredos, não é para todo mundo. Eu falo isso, choca com as pessoas. Eu estou me doando para alcançar o máximo de pessoas. E eu quero alcançar milhões, levantar milhões. Mas eu sei que não é para todos. É só para os escolhidos. Antes da fundação do mundo. Para aqueles que foram chamados como generais do avivamento para incendiar a nação e levar a glória de Deus para os quatro cantos dessa terra. Pessoas que não estão focadas em placa de igreja, em denominação e nem briga de religião. Pessoas que estão focadas em mudar a vida das pessoas, em trazer salvação, em pregar o Jesus Cristo que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje, através dele, somos salvos. Salvos da morte, salvos do inferno, salvos da enfermidade, salvos da miséria, salvos da pobreza, salvos da religiosidade, salvos da destruição, salvos das obras do diabo, porque foi por isso que ele veio, para desfazer as obras do diabo. Mas agora o problema é que nós pegamos as obras do diabo e falamos que é a obra de Deus. E é o contrário. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Me diga se Adão era pobre. Me diga se Adão era infeliz. Me diga se Adão faltava alguma coisa para ele no Éden. Me diga se Adão era doente. Me diga se Adão o casamento dele era infeliz. Não. Porque quando você está debaixo da intimidade com Deus, do descanso de Deus que é o Éden, quando você entra no descanso de Deus, pegue o código, você passa a desfrutar não só da presença de Deus, mas de todas as delícias que Deus preparou para você. Mas você pensa que as delícias Deus preparou para o ímpio. Não, Deus preparou. Comenta aí. As delícias Deus preparou foi para mim. Para de pensar que Deus preparou delícia para o ímpio. Deus preparou delícia foi para você. Só que Adão um dia ele falou assim acho que eu quero trabalhar. Quero ter problema. Quero ralar. Quero minha independência. Quero passar um pouco de tribulação. E Deus deixou. Vai lá Adão. Pode ir. Mas entenda algo. O Éden era o lugar de desfrute, de descanso de Deus. A palavra descanso significa desfrute. É o lugar onde Deus ia desfrutar. Se você for ver em toda cidade tem um parque. Por quê? Porque o parque é um lugar de refúgio. É uma conexão que ainda há com a natureza. O povo da cidade. A galera da cidade grande. Quem é da cidade grande que nem eu sabe. Ainda é uma forma de você relaxar a sua mente quando você está conectando com a natureza. Ou seja, Deus, o Éden dele era um lugar de desfrute. E Adão era o quê? Adão fazia parte do desfrute de Deus. Então qual que foi o propósito da morte e da exoição de Cristo? O propósito foi trazer desfrute. Levar você de volta ao Éden. Sabe por quê? Porque Deus estava cansado. Vou falar para você aqui. Não vou falar cansado não, mas Deus já estava por aqui de ver o povo dele perecendo. Deus já estava por aqui. Só que sabe o que mais me choca? É que mesmo depois que Deus pegou os filhos e pegou o povo dele e levou eles de volta para o Éden. Tirou eles do Egito. Eles continuam vivendo como escravo. São livres, mas a mentalidade é a mesma de um escravo. Então eu pego o código aqui em general. Estou aqui para levantar um exército. porque o reino de Deus está descendo na terra. O reino de Deus está se manifestando na terra. Sabe quem vai manifestar o reino de Deus na terra? Aqueles que estão assentados nos lugares celestiais em Cristo. Eu te pergunto, sabe que você está assentado mesmo nos lugares celestiais? Quem está assentado está o quê? Está governando. Poxa, como que eu sei que eu estou governando? Não sei, pergunta para um rei se falta alguma coisa para ele. Pergunta para um rei, não pergunta para mim. Pergunta para um rei como que é governar. Sabe o que você está dizendo? Eu vou levantar imperadores, reis. Por isso que Jesus é rei dos reis. Porque você é rei. Jesus não governa sobre o povo. Quem governa sobre o mundo é nós. Jesus governa sobre nós e nós governamos sobre o mundo. Comenta, eu sou senhor e rei. É. Comenta, eu sou senhor e rei. Jesus é senhor dos senhores e rei dos reis. Ele vem assentado com um cavalo branco, com um exército para guerrear. Mas como que está esse exército? Está dormindo. Graças a Deus que Deus está levantando um exército. Muitos deles, você nunca ouviu falar o nome deles, outros você já ouviu, já ouviu. E o que eles estão fazendo? Eles estão destronando principados. eles estão tomando de volta o segundo céu para Deus. Eles estão derrubando os príncipes das trevas. Eles estão conquistando cidades espirituais. E eles estão também conquistando cidades físicas. É uma coisa leva a outra. Eles estão trazendo avivamento por onde eles passam. É libertação, é milagres, é cirurgia espiritual, é cura interior, é batalha espiritual. eles são chamados avivalistas. Agentes do avivalento. E eu quero que você comente aí, eu sou um avivalista. Vai ter gente que vai falar, eu não sou. Rapaz, eu estou falando que você é, você é. Só de você estar aqui me assistindo é porque Deus te chamou para fazer parte do exército que vai materializar o reino de Deus na terra. que vai trazer o novo céu e a nova terra. Que vai chutar literalmente a bunda do diabo daqui e vai conquistar as dimensões do segundo céu e do primeiro céu. Pessoas que vão governar. Não mais o vírus vai governar. Não mais o coronavírus vai governar. Não mais a pobreza vai governar. não mais a enfermidade vai governar. Não mais os demônios vão governar. Não mais os corruptos vão governar. Não mais os mentirosos vão governar. Não mais seitas vão governar. Não mais pessoas que estão escondidas governando para trazer a agenda do espírito do anticristo aqui na terra. Não mais. Quem vai governar somos nós. Mas o primeiro passo para governar faz assim, O que é que você faz? Não quer ninguém parar. Faz assim, ó. Com um ato profético. Vai lá. É nós tirar essa mentalidade de escravidão. Por isso que hoje o treinamento eu vou fazer algo chamado ativação de herói. Que eu gosto de fazer nos meus treinamentos. que é para despertar o leão que está dentro de você. Tem pessoas que andam na rua assim, ó. De cabeça baixa. Se alguém pisar ela corre. Amigo, onde você chegar as pessoas têm que respeitar a unção de Deus na sua vida. Elas têm que entender que ali vai um agente de avivamento. Após você está me ensinando a ser soberbo. Eu estou te ensinando a ser autoconfiante. Porque o soberbo ele não é autoconfiante. a partir do momento que eu tenho que provar algo para as pessoas. Que eu tenho que mostrar para elas algo que eu não sou. Eu tenho que me tornar o que elas querem que eu seja. Eu me sinto maior do que elas. É porque eu tenho algo chamado insegurança. E o autoconfiante ele não tem algo chamado soberba. Porque ele sabe que ele não é menor. Mas ele também não é maior que ninguém. Ele só tem mais sabedoria. Só isso. Porque é a sabedoria que levou ele a velocidade da luz. Sabe o que eu estou te entregando aqui hoje? Sabedoria. Rei Salomão já falava sabedoria é a fonte. É o segredo da prosperidade. A sabedoria o conhecimento é o segredo para você voar na velocidade da luz. E é o que eu estou te passando hoje. É o conhecimento. E sabe o que o diabo tem medo? Que você tenha conhecimento. É por isso que na Idade Média ninguém tinha a Bíblia em mãos. porque eles queriam manipular o povo. Se o povo tivesse em mãos a Bíblia eles não conseguiriam mais manipular o povo. É por isso que nos dias de hoje tendo Bíblia para todo lado você não consegue ler a Bíblia. Você não gosta de ler a Bíblia. Você prefere pesquisar em Google. Você prefere ir procurar gente que fala só asneira. Em vez de você pegar e acessar o código fonte acessar a mente do Espírito e decodificar a Bíblia. Não estou falando você interpretar a Bíblia segundo a interpretação hermeneutica. Esquece isso aí. Segundo a interpretação dos homens. A Bíblia a palavra de Deus é Espírito e vida. A Bíblia não é um livro para você ler. Esquece o negócio de livros. Por mais que não seja bíblos biblioteca, livros esquece isso. A Bíblia é Espírito. Ou seja você tem que relacionar com o autor com o verbo que é a palavra. O Senhor foi chamado de verbo. No princípio era um verbo. O verbo significa palavra. Voltando ali. Sabe o que é? Isso que é o negócio de ler a Bíblia. Você vai ter que relacionar com a palavra. Porque a palavra é Espírito. E você não pode relacionar com o Espírito sem acessar o mundo espiritual. Porque você imagina um grande oceano agora. Você é uma gota nesse oceano. Não tem como você relacionar com o oceano se você não estiver imerso nele. Porque você tem os mesmos moléculas que o oceano tem. Por isso você tirar um peixe do mar ele morre. Por isso que o peixe ele tem que estar lá. Lá é o lugar dele. É na água. Lá é o habitat dele. Sabe qual que é o seu habitat? O Senhor disse o Senhor formou os peixes da água. formou os seres terrestres da terra. Mas o homem eu e você ele formou de dentro dele. Ele criou de dentro dele. Ou seja cada ser ele tem um habitat. Cada ser ele tem uma fonte. Um é terra que são os terrestres os anfíbios os aquáticos as aves qual que é o seu código fonte? Tinha essa carne aqui. a carne é a matéria que já é da terra. Esquece a carne. Qual que é a sua essência? Qual que é o seu código fonte? É o seu espírito? Você é a única criação que Deus fez com as próprias mãos e ainda sou própria. Você é a única criação que veio de dentro de Deus. Você sabia que a gestação da mulher é um espelho da gestação de Deus? Por isso que Jesus falou assim que aquele que não nascer da água é do espírito. Toda criança nasce da onde? Da água. Tem algo chamado líquido amniótico. Você está lá em Efésios capítulo 1 verso 4 e ele nos formou nele antes da fundação do mundo. Então antes da fundação do mundo você estava lá no bucho de Deus sendo gerado sendo formado. Aí o que Jesus falou sobre o novo nascimento? Que aquele que não nascer da água é do espírito. Sabe o que Jesus está dizendo? Que Deus é espírito ele é pai dos espíritos que ele nasce da carne é carne que ele nasce do espírito é espírito e assim como o ser carnal quando nasce de outro ser carnal ele tem que ser gerado no líquido amniótico você para renascer novamente para o mundo espiritual você tem que voltar lá para a barrigona de Deus e você tem que estar novamente imerso em Deus lá no barrigão dele e ser gerado nele ser gerado para você nascer da água e do espírito. Sabe o que é isso? quando você aceita Jesus você vai lá você volta de volta você vai de volta para o líquido amniótico a partir do momento que você está imerso em Jesus por isso que o nome do canal é imerso em Jesus a partir do momento que você está imerso em Deus e você em Deus bate aí vamos bater 200 likes eu estou noção violento aqui rapaz meu Deus eu vou voar aqui hoje vamos bater 200 likes vou transladar na sua casa hoje 200 likes agora eu vou passar o segredo então o Senhor está dizendo o seguinte pega o código é forte o mistério que você vai quando você estiver totalmente imerso em Deus sabe o que vai acontecer? quando você estiver totalmente imerso em Deus você vai ser gerado nele de novo é um renascimento você vai nascer no momento que você nascer os seus sentidos espirituais serão ativados sabe o que isso significa? que você vai passar a ver o mundo espiritual aquele que não nascer de novo não operar o reino de Deus você vai passar a acessar o reino espiritual você vai passar a se movimentar tato, visão, audição olfato todos os sentidos espirituais eles serão o que? ativados e você vai passar a se movimentar no mundo espiritual a tal ponto que você vai entender que você é um rei que você vai entender que você governa e você vai parar de amar a pobreza que você ama a pobreza você vai parar de amar a doença que você ama a doença porque te pregaram que você tem que viver na prova com mesa fiada de gente que está na vergonha e quer que os outros ficam também você vai parar de amar a angústia que você vai descobrir que toda vez que você entra no Éden há desfrute há paz há alegria eu tinha um entendimento que um dia um homem de Deus falou pra mim e um homem de Deus era até ousado que Deus não queria a gente feliz eu só queria a gente sofrendo e eu acreditava muito nisso e eu não conseguia desfrutar de nada que Deus me dava eu tinha que dar um jeito de fazer eu passar pra aprovação eu mesmo criava minhas aprovações inconscientemente até que um dia o Espírito Santo falou ei rapaz se eu te entreguei uma esposa ele levou lá em provérbios deleita-te com a mulher da tua juventude é pra você aproveitar se eu te dei saúde é pra você aproveitar só que até o ministério é um fato que nem o ministério você tem prazer você não tem prazer em nada você é uma pessoa infeliz amigo eu não tô aqui só pra ensinar se você quiser só aprender tem outros canais no Youtube aí de caras que ensinam mantos pesados eu tô aqui é pra te dessavar então isso aqui não é uma live chata de ensino tem gente que vai escutar a pessoa ensinando até sono é aí você faz isso faz isso não eu tô aqui é pra destravar você sabe por que você tá infeliz até o dia de hoje é porque você ainda não entendeu o que é intimidade com Deus porque você pensa que intimidade é com Deus tá intimidade com Deus é só você orar jejuar e sofrer sacrifício tem renúncia tem tem batalha tem mas também tem desfrute também tem vitória também tem conquista sabe todo soldado ele também tinha um tempo de descanso todo guerreiro também tinha um tempo de honraria ele tinha também tempo de festas ele desfrutava de todos os tesouros que ele conquistava das nações que ele dominava então vamos parar olha pra mim você não tem prazer em nada na vida você não tem alegria você fica procurando preencher esse vazio que tá no seu coração eu tô te apresentando um evangelho que vai fazer você acordar sorrindo e dormir sorrindo você vai ter prazer de acordar tem pessoa quando acorda ela pensa por que que eu acordei tem pastores que quando vão pregar na igreja deles eles falam por que que eu tô aqui não tem alegria em estar nessa igreja tem líderes que já sepam em partição de tantas pessoas já viajou quilômetros mas o vazio tá ainda aí e esse vazio tá te matando e você fala Deus eu não consigo entender por que eu sinto esse vazio sim senhor eu vou falar o Espírito Santo mandando eu passar o mando que pode ficar tranquilo senhor eu vou falar tudo aí você olha pro seu casamento você não sente felicidade no casamento você olha pros seus filhos você não é feliz você olha pra sua casa você não tá alegre você não sabe por que mas você é vazio e você já foi em tantos lugares recebeu sopro tapa mãozada chute recebeu até palitoce recebeu de tantos homens de Deus mas a sua vida tá na mesma tá igual mudou nada é com você que eu tô falando não é pro meu vizinho é com você olha aqui no meu olho você mesmo que tá sentado é você aí Deus vai queimar seu coração agora vai colocar a mão dentro do seu coração tem uma angústia dentro Deus vai arrancar agora sim vai doer um pouquinho mas Deus vai arrancar agora essa dor do seu coração porque dois motivos você não era porque a parte agora você vai ser feliz primeiro você não sabia o que era desse ultar a partir de hoje você sabe e segundo você não vivia seu propósito e quem não vive o propósito é a pessoa mais infeliz da terra quem não vive o propósito é a pessoa mais infeliz da terra então vou te passar aqui ó segredo quer saber o segredo desses homens de Deus desses grandes avivalistas é isso aqui ó ele sabe o que é isso ó intimidade e ele sabe o que é propósito ele sabe o propósito deles eu sigo um homem de Deus que ele abandonou tudo e ele foi pra países perseguidos pregar o evangelho liga a Leste que vou pregar o evangelho e esse homem de Deus ele fala eu sou feliz ele mostra a foto dele com a esposa dele mesmo queimando as igrejas mesmo sendo perseguido ele é feliz porque ele está vivendo o propósito dele você já sabe o seu propósito você está vivendo o seu propósito eu preguei o evangelho por muitos anos eu fiz obra de Deus por muitos anos e cada época Deus mandou fazer algo só que tudo foi preparado pra hoje eu vou te falar eu nunca fui tão feliz no ministério e nunca apanhei tanto como eu apanho agora nunca passei tanta perseguição como eu estou passando agora mas eu também nunca fui tão feliz como eu sou agora é por isso que os cristãos eles estavam morrendo e sorrindo é por isso que os apóstolos vai contar que o apóstolo André não está na Bíblia tá os historiadores contam tem relatos que quando o apóstolo André foi ser crucificado em forma de X ele estava pregando estava alegre pregando tem relatos que quando foi enforcar Lucas ele estava glorificando a Deus quando foram cortar a cabeça de Mateus e Matias lá na Etiópia eles estavam sentindo a presença de Deus adorando tem relato que quando Tomé foi pra Índia ele foi levar a flechada ele estava adorando a Deus nenhum deles olhou pra trás pelo contrário eles morreram com alegria porque quando você vive o seu propósito você morre com alegria é algo impressionante você não sabe explicar você não tem medo de morrer se matarem você agora você vai morrer sorrindo se ameaçarem você de morte para com essa obra para com esse ministério você continua ainda que te torturem você continua porque você está vivendo o seu propósito Paulo mesmo falava viver pra mim é Cristo e morrer pra mim é ganho ou seja eu não tenho nada a perder eu sou de Cristo Cristo é meu dom o que eu tenho a perder aqui na Terra então amigo Deus está levantando um exército e esse exército vai conquistar o segundo céu já está conquistando já está levantando vai conquistar o primeiro céu que é a Terra e esse exército vai trazer vai fundamentar o reino de Deus na Terra até o ponto que virá o novo céu e a nova Terra renascerá de novo e nesse momento o Senhor Jesus vai estabelecer o seu trono aqui e ele vai governar aqui amigo isso aqui é tão profundo que você não tem noção do que eu estou falando aposto eu quero que você me fale agora sobre grande tribulação sobre o milênio não isso aí é assunto pra outro dia só quero que você entenda algo porque eu não vou falar de escatologia aqui agora que Deus está levantando um exército pra governar a Terra e a vinda de Jesus é muito além do que você pensa é o exército ó são os João os Batistas preparando o caminho são as vós que clamam no deserto preparando o caminho fundamentando o reino de Deus na Terra destronando os principados conquistando nações libertando milhões em cativeiro expulsando milhões de demônios curando milhões de infernos batizando milhões de pessoas com o Espírito Santo são pessoas que elas serão consideradas celestiais na Terra vou falar o que vai ser forte são pessoas que assim como Elias e Enoque não verão a morte porque a genética delas serão modificadas tamanha o relacionamento delas com Deus porque enquanto você está aí esperando um arrebatamento elas são arrebatadas todo dia são pessoas que transladam todo dia com o corpo e tudo que nem Moisés e Elias é certa vez Elias falou assim para aquele para o servo de Acabando fala para Acabe encontrar comigo lá no Monte Carmelo ele falou meu senhor não faça isso porque o senhor tem a fama de desaparecer e aparecer o senhor tem a fama de sumir segundo os historiadores não tem como não ter encontrado Elias porque Acabe convocou todas as nações para procurar Elias o que acontece com esse tal de Elias Elias teletransportava aquele redemoinho de fogo ele não viu uma única vez ele já tinha visto outras vezes o tanto que quando ele foi transladado para o céu os servos dele a escola dele de profetas duvidou Eliseu falou não ele não vai voltar mais aí eles falaram não ele vai voltar eles foram procurar ele nas montanhas porque ele já tinha fama de translocar pá 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 Moisés a mesma coisa me diga como que o homem consegue ficar 80 dias 40 desceu quebrou as tabas o povo estava lá adorando o bezerro lá subiu de novo 80 dias sem comer e sem beber me diga qual homem na face da terra consegue algo assim sabe por que? porque ele sabe os códigos do jejum quântico que é quando você alimenta da energia celestial vou falar o seu bração quando você alimenta as vibrações do céu já aconteceu fazer jejuns longos e Deus para alimentar meu corpo físico lá no mundo espiritual me deu alimento o anjo veio e me deu luz ou me deu algum alimento físico uma vez eu lembro que é o que é curioso que eu não como não gosto de salsicha aí uma vez o senhor veio e me trouxe uma salsicha no mundo espiritual não é que não no mundo espiritual para me alimentar para trazer nutrientes para o meu corpo para eu conseguir manter o jejum até o final isso se chama jejum quântico e Moisés Elias e Jesus Cristo se alimentavam o tempo todo das vibrações celestiais porque o poder de Deus é um alimento tanto para o seu espírito quanto para a sua alma e também para o seu corpo físico amigão enxorrada de revelação você vai ouvir aquilo que você não ouve em lugar nenhum eu fico admirado que esses pregador que fala que prega profundidade esses teólogos esses caras aí uns caras no youtube que é metido a saber eles não ensinam nada de profundidade me dá até vergonha tem gente que fala assim ah posso por que você não ensina sobre os fundamentos do cristianismo não é meu chamado amigo já estou careca de saber os fundamentos do cristianismo eu já fui professor na escola dominical você não tem ideia não tem cursos pelas assembleias de Deus já fiz um pouco de teologia deixei no meio do caminho porque eu desanimei porque não vem ao caso eu quero ensinar é profundidade aqui aqui é só para quem já é profundo para quem é neném na fé talvez não vai entender nada por nada quem já tem um fundo de fundamentação vai pegar o código na hora chega da igreja ter só uma madeira chega de leitinho chega Hebreus 5.14 os adultos na fé que já recebem o alimento sólido tem por costume exercitar o sentido espiritual você é um adulto na fé ou você é uma criança comenta aí eu sou um adulto eu sou um general eu sou um adulto na fé esse é meu chamado é ensinar coisas que mais que ninguém ensina eu fui falar com o cara do Marcos esses dias ele falou eu tenho que achar seu nicho na internet mas eu não consigo o que você fala não tem ninguém que fala é impressionante onde que você tinha essas loucuras falei amigo eu acesso o código fonte eu acesso o código fonte e é instalado no meu espírito drives e com esses drives carrega códigos eu desci para os códigos e eu transmito eles para as pessoas simples assim é tanto download que baixa que amigo se eu quiser gravar live todo dia com uma revelação que você nunca ouviu na face da terra eu gravo sabe por que? porque Deus está levantando um exército Deus não quer mais dar mamadeira para o povo dele Deus quer levantar um exército forte aqueles que rejeitam é porque estão na mamadeira ainda deixa eles são livres para me criticar para não gostar de mim você é livre posso não gostar de você dar o dislike você é livre eu não concordo com o que você fala você é livre eu não concordo com tudo que você fala você é livre só religioso que é obrigar todo mundo ser igual a ele eu não sou religioso você é livre para ser o que você quiser acreditar no que você quiser o problema é seu não tem nada a ver com seus problemas agora eu também sou livre para falar o que eu quiser ensinar o que eu quiser e deixar Deus me usar da forma que Ele quiser porque você criou uma expectativa em mim o problema é seu você criou uma imagem mais do que eu não era agora está decepcionado amigo eu sou livre para ser o que Deus é que eu seja se você quiser que eu levite aqui agora eu vou levitar eu não devo nada para ninguém só devo para Deus se Ele quiser me levar agora Ele me leva se Ele permite alguém me dar um tiro aqui agora eu morrer aqui eu vou morrer dar um infarto aqui a minha vida pertence a Ele não pertence a mim eu sou totalmente Dele nada mais e ninguém me distrai não sei Ele só Ele é meu foco pega aqui então o manto comenta assim eu faço parte do exército do avivamento e esse exército amigo não é qualquer exército não é um exército violento são exércitos chamados como é que o nome que aposta eu acho muito legal como é que é o nome você fala poderoso genoque gente eu acho muito lindo essa frase que você fala eu falo que são os poderosos genoque comenta aí poderoso genoque por que poderoso genoque tu olha o espírito porque a bíblia ela tem ciclos ou ciclos proféticos sempre repete é um padrão temporal sempre repete então o padrão de Eli de enoque aconteceu na época de Elias aconteceu no tempo de Jesus e agora está acontecendo nos tempos de hoje porque você é o Elias e o enoque de hoje então nós somos os poderosos genoque esse exército que Deus está levantando que é o exército que não tem mimimi com ele é o exército que vai desfrutar das bênçãos de Deus na terra e no céu não vai ficar esperando arrebatamento porque ele arrebatar todo dia tem gente que fala assim para mim aposta me ensina sobre a vida após a morte sabe por que eu não gosto de ensinar sobre a vida após a morte sabe por que eu porque eu não estou esperando morrer para ir para o céu eu já vou para o céu agora para que eu vou ficar esperando morrer para ir para o céu o pessoal fica na expectativa de morrer para ver Jesus para que eu vou ficar esperando morrer para ver Jesus se eu posso ver Jesus aqui e agora aí tem gente que fica esperando o arrebatamento para acessar a sala do trono para que eu vou esperar o arrebatamento se eu posso acessar a sala do trono aqui e agora para que eu vou esperar a vinda de Jesus se eu posso acessar o coração de Jesus aqui e agora eu vou falar mais esse exército ele não vai morrer se admira esses avivalistas daqui a pouco vou passar os mantos deles você admira eles e eles não contam os segredos porque o diabo não quer que o povo de Deus saiba o diabo não quer alguns deles não contam porque tem medo alguns é porque não é o chamar e outros é porque são egoístas rápido e claro são egoístas a minha dificuldade já é manter ele vai fechar a boca porque tudo que Deus me fala já quer falar logo eu tenho compaixão já para pelo menos duas pessoas porque eu não quero crescer sozinho eu quero levar um montão de pessoas comigo tem gente que é egoísta tem cobertura que é só para travar não eu quero crescer e levar um monte comigo não tem esse negócio de eu vou crescer sozinho eu vou te falar amigo ah isso aqui é forte esse exército não vai morrer eles não verão a morte porque quando a vida eterna que é o poder de Deus que é a vibração do céu se apega aos seus ossos ela muda o seu DNA ela muda a estrutura molecular ela muda a sua genética você passa a ser um ser eterno isso aqui é chocante né mas tem homens de Deus não só na Bíblia mas na história que não morreram não vou falar o nome deles não porque vai te chocar alguns mas tem homens de Deus que estão vivos acredite você ou não inclusive hoje eu conheço homens de Deus que não acreditam que não vão morrer sabe por quê e um deles até em paz perseguiu já tentaram matar eles todo dia e os caras não morrem porque a glória de Deus a vibração do céu mudou a estrutura genética deles eles estão tão imersos em Jesus tão imersos em Deus que o corpo deles estão se tornando o corpo glorificado é por isso que Enoque e Elias não precisaram morrer o corpo deles eram glorificados quer ver outra pessoa que o corpo deles era glorificado era o Senhor Jesus por isso que o Senhor Jesus ele transfigurou aquele lá era realmente era a real fisionomia dele só que ele tinha que esconder não não vou mostrar essa fisionomia Jesus era tão pleno de glória e poder amigo que aquele sangue que derramou na cruz era um sangue de uma genética totalmente outra que da terra eu vou falar que era um sangue alienígena Jesus geneticamente falando era um alienígena isso aqui é um alienígena não é alienígena etéóvno alienígena era a forma de dizer que a genética dele as fibras as moléculas não se encontram nessa no planeta terra não se encontram por isso que o pai dele tinha que ser o Espírito Santo e não o José entenda algo Maria só foi barriga de aluguel Maria só foi barriga de aluguel foi o cromossomo X de Maria mais o cromossomo Y que o Espírito Santo colocou lá ele fez uma disseminação colocou lá porque ele tinha para que fosse um sacrifício aceito por Deus tinha que ser um sangue tão puro mas tão puro que ele tinha que ser perfeito como de Adão era uma genética perfeita não é essa genética nossa hoje defeituosa que traz enfermidade doença não uma genética perfeita um corpo perfeito você não vai ver relato de Jesus ficar doente na Bíblia o corpo dele era tão glorificado era tão perfeito que a doença chegava no corpo dele e morria John DeLay chegou quase nesse nível os estudiosos colocavam o que? vírus na mão dele o vírus morria eu quero chegar lá ainda não cheguei não fico doente ainda por enquanto eu estou me autocurando graças a Deus eu estou aprendendo a me autocurar então amigo entenda algo você quer fazer parte desse exército? quem quer? comenta aí eu quero você quer fazer parte do exército? lembro de um sonho de várias visões que minha esposa tem outros profetas tem e contam pra nós que estava uma fila as pessoas sofrendo um pé descendo mas havia um lugar e você distribuía sangue pro povo? ela distribuía sangue então eu estou com vontade de falar sobre o sangue que a igreja não entende a revelação do sangue ainda o sangue é muito além do que você pensa você pensa que sangue o sangue de Jesus não tem noção do que que é o sangue de Jesus significa é o DNA dele é o DNA dele que purifica o nosso DNA pra ser um DNA perfeito como era o DNA de Adão porque Jesus é o segundo Adão sabe o que faz você ser filho de Deus? é a sua genérica ser igual a de Deus Salmos capítulo 82 vós sois deuses e filhos do autismo como você é filho de alguém você vai fazer algo chamado exame de DNA através do DNA você sabe se aquela pessoa é filho da outra você tem que carregar o DNA de Deus pra você ser considerado um mundo espiritual filho de Deus por isso tem algo chamado marca do Espírito Santo na Bíblia os carregais o selo do Espírito Santo porque é o Espírito Santo que vai regenerar o seu DNA não só o espiritual mas o físico até o DNA perfeito que era como o DNA de Adão gente eu vou bater 200 likes agora comenta aí vamos lá 200 likes então todo mundo pensa que a vida de Jesus é someramente Jesus me sombrar as nuvens e todo mundo vá voando não é muito além disso a vida de Jesus vai muito além do que você imagina é o exército de Deus esse exército sobrenatural que é o derramar do Espírito Santo sobre toda carne como já foi profetizado que toda a terra viria agora de Deus renovando renascendo um novo céu e nova terra trazendo nova Jerusalém pra terra trazendo o governo de Deus pra terra por isso que você vê em Apocalipse você vai ler em Apocalipse que Jesus está sentado no cavalo branco que tem um exército atrás dele que são santos lá em Zacarias está escrito que Jesus viria com os santos pisaria no monte das Oliveiras racharia o monte das Oliveiras no meio e abriria a porta para o Messias passar em Jerusalém sabe o que é isso? é o reino de Deus manifestando na terra em Salmos 2 está escrito que todas as nações se reuniriam em Jerusalém pra adorar a Deus sabe o que significa isso? é o povo de Deus conquistando a terra é o povo de Deus e vou te falar essa visão essas guerras que João viu que a gente hoje considera uma única vez ela está acontecendo constantemente você não está vendo mas no dia que você for no mundo espiritual e Deus abrir seus olhos você vai ver que hoje Jesus Cristo com os santos não estou falando gente que morreu não eu estou falando gente que está vivo gente que sabe acessar o mundo espiritual já sabe guerrear lá quase que é profundo mas Deus me falou hoje que tem milhões não sei onde eu guardo não sei onde está esse povo que até hoje eu raramente conheci alguém pessoalmente mas o Senhor me contou que tem milhões hoje de soldados que entram no mundo espiritual são arrebatados em espíritos e guerreiam com Jesus Cristo destruindo os principados no mundo espiritual é por isso que tem país por isso que o Brasil Deus está brotando um avivamento aqui porque eles estão guerreando muito forte tendo uma movimentação muito grande no Brasil uma movimentação muita guerra ó meu espírito até deu um pulo aqui do corpo agora só pra lá de abatamento em espírito deu até um pulo aqui pra fora do corpo segura aí senhor não posso desmaiar aqui não tem hora que o espírito sai de uma vez que você cai aí o que que acontece eles estão guerreando lá amigo você não tem noção amigo agora eu estou sentindo coloca aquele fundo lá aquele 24 minutos lá mudou o ambiente aqui agora mudou o ambiente eles estão guerreando o mundo espiritual estão destronando principados e eles estão governando na terra sabe quem são eles? são homens de Deus que Deus está transformando eles em grandes empresários construindo grandes igrejas construindo grandes impérios eles estão governando tanto na terra como no segundo céu você pode ver o padrão todo grande general de Deus ele é próspero ele tem um raio de influência gigantesco e todos eles alcançam milhões porque eles pegaram o código não tem como você alcançar milhões sozinho pois Deus me falou eu queria fazer tudo sozinho Deus falou não você alcançar milhões vai ter que criar um exército porque você sozinho não faz mas um exército faz por isso que eu poderia muito bem guardar os mantos para mim e falar eu vou operar só que aí que está se eu levanto um milhão de pessoas igual a mim são um bilhão de pessoas alcançadas foi isso que o William Seymour fez o William Seymour falou eu poderia guardar todos os mantos para mim mas eu vou repartir vou impartir repartir não repartir repartir é diferente de impartir com todos os meus amigos e vou enviar eles para que eles vão e produzem mais eu não consegui para o Brasil mas o Gunnar Vene consegue eu não consegui para a África mas o fulano tal consegue eu não consegui para a Índia se eu desse se essa mesma unção sabia que o William Seymour levitava? sabia disso? também era a unção que ele tinha o William Seymour pegava uma unção violenta eu vou passar para ele e ele vai levar essa unção para outras ações então entenda algo amigo essa aqui é uma semente mas você vai ver o que Deus vai fazer daqui a 20 anos no Brasil eu vou dar o prazo de 20 anos porque foi mais ou menos o que Deus me mostrou mas vai ser bem antes mas o Brasil vai passar por um avivamento tão grande Deus vai levantar um exército é no mundo inteiro mas o foco de Deus agora é enviar do Brasil para o mundo e Deus vai levantar esses caras que é os caras que voam é os caras que levitam é os caras que só de passar as pessoas são curadas é os caras é esse exército meu Deus que o satanás treme Deus não precisa de muito Deus precisa só de 300 e esse exército esse exército está focado no reino que são os poderosos de Enoque que são os Elias do dia de hoje eles vão trazer o reino de Deus para a terra eles serão perseguidos vão chamar eles de bruxo satanista vão chamar eles de todos os nomes que vocês pensarem esse grupo eles vão orar e em rede nacional vai descer fogo do céu eles vão para o nordeste em lugares que lá as pessoas estão morrendo de sede e eles vão orar e vai chover eles vão em lugares na África onde hoje a bruxaria governa e eles vão expulsar os bruxos de lá eles vão entrar na política e eles vão expulsar a maçonaria os corruptos eles vão denunciar os pecados que estão escondidos nas igrejas a lavagem de dinheiro que está sendo feita nas igrejas a prostituição a pedofilia pedofilia a pedofilia está muito grande nas igrejas é muita pedofilia que eles vão denunciar tudo isso mas eles serão criticados perseguidos humilhados maltratados mas eles vão prosperar tanto que os grandes empresários da nação vão querer a mentoria deles eles serão eles serão eles serão onde o rio onde o rio está poluído e as pessoas bebem daquelas águas poluídas e eles vão pegar sal alabasseb de candarábia e eles vão jogar sal no rio e a água ela vai ser santificada purificada eles vão orar e só a sombra deles vai curar os paralímpicos eles vão em lugares onde as pessoas passam fome e vão orar e pães vão se multiplicar eles vão orar e a tempestade vai acalmar e serão capaz até mesmo de manipular a densidade da água são homens e mulheres pelo qual a terra não é digna é esse exército que Deus está levantando quando eles chegam até os animais porque eles sabem comunicar com a vibração dos animais os animais vêm até eles os animais selvagens não tem coragem não tem como atacá-los porque Deus deu para eles domínio sobre a natureza Deus está levantando um exército Deus está levantando um exército e eu quero que você comenta eu faço parte desse exército comenta aí dá o like compartilha fecha o seu olho fecha o seu olho você não tem noção você não tem noção do que Deus vai liberar sobre o mundo hoje materializa pedra e pena de anjo amigo esquece está chegando um tempo em que os anjos se materializarão e as pessoas os verão em cá está chegando o dia em que Deus abrirá os olhos dos incrédulos e os incrédulos verão a nuvem da glória física e densa no lugar está chegando o tempo já é chegado o tempo diz o Senhor não está chegando em que se levantará um exército um exército de generais do avivamento já está se levantando que eles vão sentar nos seus cavalos brancos e eles vão expulsar os domínios de satanás no oriente médio na África na Europa eles vão quebrar os alicerces da cidade que governa a Europa eles chegaram em lugares onde os cristãos são perseguidos onde grupos terroristas atuam e eles libertarão os cristãos eles entrarão eles entrarão em lugares onde acontece tráfico de crianças tráfico de mulheres e quando eles orarem fogo descerá do céu e consumirá aquele grupo terrorista e eles libertarão e pregarão o evangelho e todos aceitarão Jesus eles brilharão como luzes como as estrelas dos céus serão respeitados mas eles não pegarão a glória de Deus para si porque eles entendem que a glória é só do Senhor Jesus Cristo eles entendem que a glória é de Jesus Cristo eles entendem que eles estão lá pela misericórdia pela misericórdia de Jesus Cristo eu consigo ver o cavalo branco o Senhor fala levantai levantai ó vossas cabeças levantai ó noiva minha levantai ó generais do avivamento e conquistai nações conquistai territórios deixai a soberba o orgulho alienação vendes quem vós sois até quando até quando até quando deixarão ser escravos e religiosos que abominam a minha presença e rejeitam o meu poder até quando vós congregarão congregarão em igrejas que pregam contra a minha unção e não acreditam na minha cura e rejeitam a minha glória até quando até quando ó filhos vocês deixarão serem feridos e machucados pela rainha dos céus até quando deixarás que a rainha dos céus os escravizem até quando continuarão presos na religiosidade deixem os dogmas costumes e doutrinas de homens doutrinas que eu não estabeleci na minha igreja doutrinas que apagam e matam meu avivamento até quando estarão debaixo de clíderes e coberturas espirituais que amarram o vosso ministério até quando filhos eu já falei saiam dessas coberturas mas continuam debaixo de líderes que não creem na minha unção que rejeitam a minha presença até quando ficarão em denominações que pregam contra a manifestação da minha glória mas eis que eu senhor levanto um exército um remanescente a voz que clama no deserto que sairão do sistema farisaico que lavarão as suas vestes no meu sangue eu eu colocarei colírio nos seus olhos para que vejam o mundo espiritual eu abrirei os seus ouvidos e retirarei toda a trava que os impedem de ouvir minha voz eu eu quebrarei o coração de pedra e vos darei o coração de carne eu ativarei um espírito novo vos darei novas vestes vestes de glória e uma cinta de ouro eu vos revestirei de majestade de prosperidade e de glória e eu os levantarei como toches de avivamento sobre essa nação e sobre os continentes e eles governarão sobre a política governarão sobre os reinos dessa terra e eles pregarão para escravos livres para reis e para sacerdotes eles não temerão a nada eles não temerão a pobreza eles não temerão aos vírus aos demônios eles não temerão as pestes porque eu e eles somos um e eles levarão água para os sedentos levarão semente para as terras já preparadas e eles voarão nas asas do meu espírito e saltarão como bezerros no campo voarão como águia e verão lugares de estratégia missionária e eles trarão meu avivamento horn i i i i i Pai, Obrigado Senhor por falar conosco hoje. Tem anjos aqui. Eu quero que você veja agora, Deus vai abrir seus olhos agora. Sinta agora essa coroa na sua cabeça. Sinta agora essa coroa. Pega nela. Pega na coroa agora, pega na coroa, vai, pega nela, pega. Pega na coroa, está sentindo ela? É porque você é rei, você é sacerdote, real. Deus chamou você para governar. Pai, eu faço uma oração hoje. Ativa, Pai. A sétima camada da identidade. Ativa, Pai. Eu te peço, em nome de Deus, abaixo, para nós, aposta, por favor. Comenta aí, hashtag. Vou ficar até o final, comenta aí. Gente, vamos bater 200 likes agora, tem 156? E 156 likes. Fica até o final, que eu vou orar hoje. Deus mandou orar hoje. Quem não é batizado no Espírito Santo? Faz assim para mim. Quem não é batizado no Espírito Santo? Não dá-me não, fala aí. Ou, comenta aí, verdade. Estou acostumado, né? Na igreja, a gente fala, faz aí para mim. Comenta aí. E eu vou orar hoje por destravar dos dons espirituais. Quem sente, comenta aí para mim. Não é vergonhoso comentar, não. É um ato de coragem. Você reconhecer suas fraquezas. É muito mais fácil você reconhecer uma força do que sua fraqueza. Então, para mim, o valente não é aquele que reconhece a força. É aquele que reconhece a fraqueza. Comenta aí. Para mim. Agora. Você que sente que os seus dons estão travados. Os dons que Deus te deu. Dons que Deus já te deu, já é seu. Tem dons que Deus vai te dar. Mas tem dons que Deus já te deu, só que está travado. Se uma época foi usado nesse dom, aí do nada travou. Parou tudo. Comenta aí. Você que sente que o dom está travado. E você que quer uma ativação no seu espírito. Comenta aí. Eu quero receber. Vai. Comenta aí para mim, rápido. E dá o like do manto aí. Compartilha com todo mundo. Em nome de Jesus. Gente, quantas pessoas estão sentindo a presença de Deus? Eu estou. Então, quem ficar até o final, comenta aí. Vou ficar até o final. Hashtag. Vou ficar até o final. Vou comentar aí. Hashtag. Vou ficar até o final. Vamos estar aí, orando por ativação do espírito e destravar dos dons. Olha bem o que que é isso. Uma frequência. Daqui a pouco vamos fazer um treinamento aqui. Ao vivo. Chama alguém da sua casa. Chama aí, rápido. Se tiver alguém aí. Com você, se não tiver, não tem problema. Mas chama alguém aí. Que hoje eu vou te ensinar a ministrar um são alguém. Você vai ministrar um são na prática hoje. Durante a live. Fácil. Simples. Você vai ministrar um são hoje. Amigo. Tem uma lei universal. Chamada lei da vibração. Em provérbios está escrito assim. Assim como o homem pensa no seu coração, ele é. O Senhor Jesus disse. Se uma pessoa, ela desejar alguém no seu coração, já cometeu adultério com ela. Se... Jesus falou também assim. Se você desejar a morte de alguém, você já matou aquela pessoa no seu coração. E ele falou assim também. Se tudo que você pedir, você pedir acreditando que já tem, que já recebeu, será entregue para você. Fala, aposta. Tá. Vamos bater 200 LK aí, rápido. 200 LK. 1... 1... 1... 1... Tá. Tudo que... Ah, lembrei. A passagem é exatamente assim. Tudo que você pedir, em seu coração, crendo que já tem... Vira assim, pode virar. Recebereis. Gente, tem o nosso WhatsApp aí, ó. Depois que acabar, quem quiser fazer pedido de oração, o que for preciso, pode pedir. Tá bom, gente? Coloca aqui. Tudo que crer no seu coração, recebereis. Por que que ele disse? Tudo que você crer, tendo a certeza no seu coração, que já recebeu, recebereis. Aí tem uma outra passagem, que é uma passagem curiosa. Só os dois homens mais sábios, que já existiu, falaram isso aqui, ó. Então, água-viva. Vou te falar aqui o segredo desavivalista. Água-viva. Só esses dois cabra. Perdão a palavra. Cabra, não. Porque, dependendo da sua região, você vai levar cabra como palavrão. Mas você... Já eu conheço o povo, a galera do Nordeste. Tem lugar do Nordeste que fala, em vez de falar, ô, cara, fala, ô, cabra. Aí eu não vou falar, ô, cara, porque dependendo tem região que é palavrão. Dependendo... Dependendo, não. Duas pessoas se referiram na Bíblia sobre a água-viva. Jesus e Salomão. E ambos falaram que a água-viva vem de uma fonte. Fonte. Só que um falou que a fonte era a barriga, e o outro falou que a fonte é o coração. Em Provérbios 4, 23, creio que é essa passagem, ele falou assim, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede águas-vivas. E Jesus disse assim, do seu interior fluirão, do seu ventre, fluirão rios de águas-vivas. O que é uma água-viva? Água, para quem não sabe, falando com... Você tem que entender uma coisa, a Bíblia, ela é um livro oriental, e é da Antiguidade. Você tem que ler a Bíblia com a mentalidade do povo daquela época. Mas se fosse a mentalidade do povo de hoje, Jesus falaria de forma diferente, que o povo de hoje entenda. Olha como que ele falaria. Se eu estivesse ensinando pessoas acadêmicas. Ele falaria exatamente, vou te falar aqui agora. Aquele que crê em mim, que crê que eu sou o filho de Deus, como diz as escritoras, do seu campo eletromagnético fluirão vibrações. Só que como Jesus era um ser espiritual, e quem entra no mundo espiritual sabe, ele via muita coisa lá. Você vai ver que o mundo espiritual tem muito jogo de luzes. Muitas luzes. É sempre muitas luzes. E você vai ver que essas vibrações lá é real. E o mundo espiritual é pura energia. Porque a matéria é energia condensada. O mundo espiritual não é fantasma agórico, o Alvarez pensa. Pelo contrário, só está numa densidade diferente, numa frequência diferente. Vibrações. Se Salomão estivesse aqui hoje, porque naquela época Salomão, que também via o mundo espiritual, ele tinha que explicar de uma forma que o povo da época entendesse. Então ele falou assim, que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede em águas vivas. Se fosse no dia de hoje, olha como Salomão falaria. Cuidado com os seus pensamentos e os seus sentimentos. Porque do seu cérebro fluem ondas cerebrais, e do seu coração tem ondas eletromagnéticas, que é o cardiograma, tem frequência. Porque pensamentos e sentimentos materializam. Então Salomão falaria assim hoje, cuidado com o que você pensa e com o que você sente, porque pensamento e sentimento é energia, e a energia dá forma. Ou seja, pensamento e sentimento materializam. Então o cara que lê a Bíblia, ele tem que ter três mentalidades. Ele tem que ter a mentalidade do povo daquela época, e daquela determinada região, que era o povo oriental. Ele tem que ter a mentalidade do povo de hoje, e ele também tem que ter uma mentalidade científica. Porque ele tendo essas três mentalidades, ele vai conseguir entender a Bíblia de uma forma muito mais ampla do que a maioria conseguiria entender. É por isso, quando o Espírito Santo me explicou sobre isso, eu fiquei, uau! Ninguém nunca me disse que a Bíblia poderia ser também interpretada de forma científica. Inclusive Isaac Newton, que foi o pai da física moderna, ele interpretava a Bíblia de forma matemática, e ele achava padrões matemáticos nas escrituras. Se você estudar a cronologia bíblica, você vai perceber que tem padrões matemáticos na Bíblia, concernente ao calendário profético. Vamos lá. A primeira coisa que Deus criou foi luz. E ele disse, haja luz e houve luz. O que é luz? Luz é uma vibração. Luz é uma vibração. Luz são ondas. E ele disse, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O que é verbo? Verbalizar. Ondas sonoras, palavras. Então, quando ele falava de verbo, ele estava falando de quê? Vibração. Então, como que o universo se originou? O universo se originou através de uma vibração. E essa vibração que eu vou falar daqui a pouco, você vai ficar chocado com o que é a unção do Espírito Santo e com a arma de guerra que você tem nas mãos, não está sabendo. Isso aqui é forte. Segura aí. Um dia, um físico, não estou me recordando o nome dele agora, há 100 anos atrás, acreditava-se que o universo era eterno. Ou seja, que o universo, ele não tinha um ponto de origem. O universo não tinha origem. Acreditava que o universo era eterno. Até que um certo homem, ele que lia muito a Bíblia, ele leu um versículo na Bíblia que deixou ele enculcado. Ele leu um versículo assim, que Deus, ele, está lá em Salmos, Deus desenrolou os céus como desenrola o rolo. Desenrola o rolo. Aí ficou curioso. E esse mesmo cara, anos mais tarde, medindo, não estou me lembrado agora, as ondas, as ondas cósmicas, ele descobriu que o universo estava em expansão. Se o universo estava em expansão, logo, o universo, ele tinha um princípio. Ele tinha um começo. Naquela época, os cientistas não quiseram acreditar, mas foi comprovado. Hoje, esse fenômeno é chamado de Big Bang, que é onde, a partir de um ponto, chamado singularidade, primordial, houve uma explosão, algumas teorias chamam de inflação, onde houve a expansão do universo. E até o dia de hoje, essa expansão está em andamento, que é chamado de energia escura. Essa energia escura, ela está expandindo o universo. É uma energia estranha, que ainda não consegue, os cientistas ainda não conseguiram explicar a ela, mas ela está sendo, o universo está em expansão. Mas, enfim, a pergunta que todo cientista quer saber, todo estudioso nessa área, né? Por que? O que tinha antes da singularidade primordial? O que criou a singularidade primordial? Porém, o Espírito Santo, no mundo espiritual, me explicou algo sobre o Big Bang, que depois eu fui descobrir que tem estudiosos que explicam isso. Gente, vocês vão ficar chocados com o que o Espírito Santo me falou sobre o tal do Big, que é o chamado Big Bang, que está na Bíblia. O Espírito Santo falou para mim, filho, sabe como? Quando você pega um balde de água, e você joga uma pedra, e aquela pedra vai e expande, aquela, expande uma onda, o que eles chamam de Big Bang, na verdade, foi a minha vibração, foi a minha palavra, que é a vibração celestial, emanando um novo projeto. Eu vou mostrar para você, as dimensões, ela é isso aqui, vou mostrar para vocês, o que são as dimensões? Elas são sopas, tá? É como se fosse uma grande sopa, de vibrações, é uma sopa de vibrações, uma sopa de energia. Tá vendo? Foi isso que o Espírito Santo me explicou. É uma sopa de energia. E cada X desse é uma vibração. Porque você sabe o que é uma vibração? Depois você vai lá no YouTube, joga cardiograma, você vai entender o que é uma vibração. Vibração, frequência, é só a medição da vibração. Tudo é vibração. Música, ondas de rádio, você está me assistindo agora na live, por causa de vibração, código de frequência, que é a rede de Wi-Fi, internet. Resumindo, vibração são ondas, para você entender melhor, são ondas. E no meio desse grande universo cósmico, interdimensional, de centenas de milhares de universos, há essa interação de vibração, é como se fosse notas musicais. Pense que cada o que é uma sopa, e cada x desse são legumes. Quem está entendendo? Agora pensa que cada x desse é uma orquestra, que tudo é uma orquestra. Tem o tocador de violino, tem o tocador de trompete, tem o tocador de violão, aqui é uma orquestra. E Deus, Jesus, que é o verbo, é o maestro. Por isso que em Hebreus está escrito, que tudo o que foi feito, não seria feito, se não fosse através de Jesus. E ainda está escrito assim também, que tudo foi criado, e é mantido pela palavra do seu poder. Então, poder e palavra na Bíblia são sinônimos. Eu não sei porque tem essa regra, ou essa crença, de que eu tenho palavra, não tenho poder, mas eu tenho palavra. Porque palavra e poder na Bíblia são sinônimos. Porque palavra e poder são frequências. Olha aqui. Então, o que é chamado de Big Bang, na verdade, foi o fenômeno do Haja Luz. Que foi quando Deus liberou uma vibração, que é que ele pega um balde com água depois, e joga uma pedra dentro. Você vai ver uma onda, sendo liberada. Essa onda cósmica que ele liberou, trouxe a perfeição, trouxe a harmonia universal, que aí veio as quatro forças fundamentais do universo, que é o eletromagnetismo, a radioatividade fraca, a radioatividade forte, e a gravidade, que são as quatro forças fundamentais do universo. Por isso que a Bíblia fala em Salmos, que a Terra está sustentada sobre colunas. Que colunas são essas? Eletromagnetismo, radioatividade fraca, radioatividade forte, e gravidade. Então, na verdade, o tal do fenômeno Big Bang, é só o que o próprio salmista falou. Que o universo é como um rolo, que o céu é como um rolo, que se desenrola. Deus só desenrolou o rolo. Por que a Bíblia compara o universo com o rolo? Porque letra, palavra, verbalização, linguagem, código, vibração, são todos sinônimos na Bíblia. Pai, abra o entendimento dos seus filhos para explicar isso que isso aqui é forte. Então, quando ele disse, haja, a palavra, o verbo que é Jesus, que ele tem o papel de cumprir o que Deus fala, o Pai fala, ele liberou uma vibração. Você tem que achar essa live umas duzentas vezes, para você compreender mais a fundo isso aqui. que eu não vou enrolar muito no assunto, não vai demorar muito. Ele liberou uma vibração, e essa vibração foi como se fosse um pacto, uma pedra, pá, caiu dentro da água e liberou uma onda. Essa onda cósmica, ou essa explosão, como cada um prefere chamar, inflação, ela está até hoje em expansão. E a palavra de Deus é a vibração celestial que mantém as quatro forças fundamentais, que mantém o universo. E você chama essa vibração, essa palavra, esse poder de unção. Que hoje, no século XXI, ela está popularizada como unção. Mas, nos séculos passados, tinha nomes diferentes. Tinha alguma época, era chamada de santidente, de santidade plena. Cada época tem um nome diferente. virtude, força vital de Deus, águas vivas, perfume. Cada época chamava-se o nome. Mas, hoje, no século XXI, o nome é unção. É o nome popular de hoje, é unção. Mas, cada época, cada um chamou de um nome. John Wesley, chamava de santidade plena. Charles Finney, chamava de batismo no Espírito Santo. Que é ambicinônio, a mesma coisa. Charles Spurgeon, chamava de plenitude em Deus, ou de novo nascimento, ou de experiência do novo nascimento. O que hoje, nós chamamos de unção. Que, na verdade, é isso aqui. Que é você conectar, com o código fonte. Que é o seu criador. Você captar, as vibrações do céu. Conectar, captar, decodificar, transmitir. E você decodificar os códigos. E você transmitir, esses códigos, em revelações. Eu vou explicar para você. Olha para o seu braço. Para você entender melhor. Olha para o seu braço. Se você olhar para o seu braço, microscopicamente, você vai ficar assustado. Porque você vai pensar, que tem um monte de bichinho mexendo no seu corpo. Um monte de coisinha se mexendo. Você pensa que está parado, mas seu corpo está em movimento. Dentro do seu corpo, do seu organismo, se você for olhar lá, microscopicamente, tem células. Dentro de cada... tem o núcleo. E dentro do núcleo, tem o DNA. E o DNA é formado por fios de cromossomos. Eu sei que o que você está pensando. Esse cara é nerd. Amigo, eu vou falar para você. Que parte do que eu sei, foi o que Deus me mostrou e me falou, você vai falar que é mentira minha. Sou nerd, não. Bem que eu queria ser. São filamentos de cromossomos. Eles carregam informações codificadas dos seus antepassados. Personalidade, o que eles gostam, o que eles não gostam. Então, a sua célula tem consciência. E a sua célula, por si só, ela fica viciada em sentimentos. Por isso que, às vezes, você fica triste do nada, porque a sua célula viciou naquele sentimento. Aí, se você for mais microscopicamente, tem algo chamado átomo, que é o que forma todo o universo. O átomo, ele tem no centro dele o núcleo, que é o nêutron, e ao redor orbita o elétron. O elétron. E tem o próton. Mas, enfim, só que 90% do átomo é a energia. E aqui que é o chocante. Porque eles foram investigar os movimentos do elétron. Se você for ver a tabela periódica, lá está todos os átomos, todos os elementos. O hélio, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o magnésio. Só que, cada desses átomos tem um campo. Campo quântico. E o elétron, ele vai saltar de um campo para o outro. De uma órbita para a outra, que é chamada de salto quântico. Só que eles descobriram que o átomo, ou elétron, que você preferir que o elétron que o orbita ao redor do nêutron, ele se comporta tanto quanto como onda, como partícula. O que isso tem a ver com o som? Você vai entender agora e o mistério. Por isso que na onda de o som, que é quando você estende a mão assim, paiacei, o povo cai, eles caem em efeito dominó, por causa da lei da vibração. Quando eu vou ministrar que a multidão cai, eu sinto como se fosse uma onda vindo atrás de mim. Uma onda eletromagnética pesada, radioativa, gigantesca. Ela está vindo no meu home. Eu acesso ela e joga ela para o povo. Quando eu jogo ela para o povo, amigo, tem gente que é até arremessado para trás. É criança, é pá, pá, pá. E vou te explicar agora esse mistério aí. Átomo. Então, 90% comenta aí, é energia. Então, ao mesmo tempo, é onda. Sabe o que é uma onda, né? Tá, tá, tá. Isso aqui é uma onda. Essa onda, ela é chamada de vibração. Por quê? Se você olhar o universo, ela é uma grande sopa de partículas que está assim, ó. movimentando. E essas partículas que estão movimentando, que na verdade é a energia, que está movimentando que é a vibração, tem vibração alta e tem vibração baixa. Essas vibrações, essa forma de medir a vibração, é o que é chamado de frequência. Frequência alta, frequência baixa. Que é que nem o cardiograma lá, ó. Olha o que você vê. Frequência alta, frequência baixa. Então, a frequência é a medição da vibração. Se colocar você, não lembro agora, acho que é a medição dos raios gama, você vai perceber que você é uma grande massa de energia que está vibrando em uma velocidade incrível e você vai perceber também que o sentimento tem cor. Porque o seu sentimento é a vibração, o seu pensamento é a vibração. Por isso que tem um cardiograma que mede as vibrações do seu coração e tem também tem como você medir as ondas cerebrais. Então, agora pegue isso aqui. Os neurônios do seu cérebro, eles transferem energia e informação uns para os outros. Energia elétrica. Hoje nós trabalhamos com eletricidade, mas o nosso corpo também funciona debaixo de eletricidade. Você vai entender agora por que as pessoas choram, riem debaixo da unção, caem. Então, ele vai mandar informações. Por quê? Agora, que é um mistério. Essas vibrações, elas vão carregar informações codificadas. Vou te provar o seu pensamento, além de ser uma energia, uma vibração, uma frequência, ela também é um código. Por isso que quando você fica perto de uma pessoa negativa, você fica negativo. Você fica perto de uma pessoa pessimista, você fica pessimista. Por quê? Porque a Bíblia manda nós afastar da roda dos escanecedores. Porque pensamentos são captados e você absorve. você coloca todo mundo numa sala e começa todo mundo a falar dentro da sala. a sala vai esquentar. Por quê? Porque fala, palavra é energia e energia ela dá massa. Quando a unção fica muito, porque a unção é energia, cientificamente falando, a unção é energia. aposta, eu não acredito em estar falando. Então para de ir para o médico, porque médico é ciência, medicina é ciência. Então para de tomar remédio, porque isso é ciência. Para de mexer no celular, isso aí é ciência. Para de viver, porque tudo que você faz tem ciência no meio. Então, amigo, a Bíblia não anula a ciência, pelo contrário, tem cientistas estudiosos que assistem nós, que gostam dos meus ensinamentos, porque eles têm percebido que a Bíblia e a ciência casam. Pelo contrário, a Bíblia já falava o que a ciência fala hoje. Então a Bíblia está a anos luz da ciência. Só que a linguagem daquela época é diferente da linguagem de hoje. Aí você tem que acessar a mente do Espírito para você conseguir entender e passar a linguagem daquela época para a linguagem de hoje. Para que os acadêmicos e as pessoas de hoje entendam o que a Bíblia realmente queriam falar. Por isso tem passagem na Bíblia que você fica confuso. Você não entende. Porque é complexo demais. Até Pedro falou o que Paulo ensina é complexo. O cara entendeu o que Paulo ensinava tinha que acessar a mente do Espírito. E muito do que Paulo sabia não foi colocado lá na Bíblia. Paulo tinha revelações extraordinárias. Então aqui estão as ondas, vibrações, elas carregam códigos que você capta agora mesmo. Você está recebendo a minha vibração que na verdade não é a minha. É a vibração do céu. Agora eu vou te explicar a vibração do céu como que é. Você está captando o meu pensamento. Você está captando. Você está recebendo energia. Por isso que você está doido para sair da lágrima e você não consegue. Você podia estar assistindo um monte de coisa e você está aqui porque está mexendo com você. Você está eletrizado. Você está cheio do poder de Deus aí. Você está todo arrepiado. Você está energizado. Então um leão aí rugindo, uma leão rugindo aí dentro. Vamos lá. Você é CDT. Então, o seu pensamento, o seu sentimento, pensamento e sentimento materializa. Pega isso. Então quando você tem pensamentos maus, você afeta o seu corpo físico. Quando você tem pensamentos bons, você traz saúde para o seu corpo físico. Por isso que a Bíblia fala o que hoje a psicologia fala. Que o rosto, que o sorriso é formose... Como é que é a outra passagem? Qual é, meu pai? Isso. O coração alegre formoseia o rosto. Ou seja, alegria é saúde. A Bíblia já falava o que hoje a psicologia fala. A psicologia fala, você está triste, vai assistir filme de comércio, você vai ficar feliz, vai dar gargalhado. Por quê? Vai mudar a sua frequência. Então tem três frequências. Tem a frequência baixa. Que frequência baixa? A frequência do inferno. É a frequência das regiões de cativeiro. Nessa frequência habita a pobreza. Você está entendendo... Aposto que não está entendendo nada que você está falando. Você vai entender agora o que isso tem a ver. Isso aqui é um dos maiores segredos que todo judeu de Deus sabe. Provavelmente não sabe cientificamente. Não sabe tão profundo quanto eu sei. mas de alguma forma ele sabe. Tem a chamada frequência baixa. Aqui está a pobreza, está a tristeza, está a alienação, está a soberba, está a mágoa, está a amargura, está o pessimismo, está a alienação, a autossabotagem. Está tudo aqui. A frequência baixa é onde a pessoa vai ser levada para a região de cativeiro. Porque a região de cativeiro é a frequência sempre baixa. Você pode ver quando alguém manifesta demônio, qual que é a frequência da voz do demônio? Vou imitar aqui, tá? Os demônios sempre falam palavrão, né? Não sei como é que é com você, mas comigo é assim. Desgraçado, por que você está me perturbando? Eles engrossam a voz. Porque eles estão em dó. A frequência, lembra que eu falei que música é frequência? É uma frequência baixa. Como que é a frequência do céu? É uma frequência alta. Você pode ver que os anjos de Deus, quando eles cantam, eles cantam sempre em lá. Eu não sou afinado não, tá, gente? Eu nem vou tentar cantar aqui para você entender. Frequência alta. Então, o céu está debaixo de frequência alta. O que é frequência alta? É paz, é alegria, é amor, é benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, desfrute, tudo que tem a ver com prosperidade, felicidade. Está aqui. Frequência alta, frequência baixa. Então, tem a frequência, agora eu quero falar isso aqui. Dentro dessas frequências, tem três energias. na frequência baixa, tem a chamada energia do diabo. Quando o diabo, ele perdeu a conexão com Deus, a energia dele saturou. Ficou uma água suja. e tem a energia alta. Ou melhor, e tem a energia divina. Ou a energia celestial. Que é o código fonte. É a energia de Deus. Que essa sempre está em frequência alta. Sempre. E tem a energia humana. A energia humana, ela é neutra. Tá? A energia humana, ela é neutra. E você pode escolher em qual dessas vibrações você quer seguir. Se é a celestial, ou se é a frequência baixa. Eu coloquei a frequência baixa aqui no alto, porque tem o olhinho que é privou o salário. Está vendo? Ele colocou a energia do diabo lá em cima e colocou a energia celestial lá embaixo. Mas é porque eu já escrevi assim, deixa assim. É alta frequência, frequência baixa. Se a energia é neutra, você tem que escolher qual das duas você quer. Infelizmente, hoje, a maioria das pessoas sempre vai escolher a frequência baixa. Primeiro, porque sem o Espírito de Deus, é muito difícil você ficar em frequência alta. Menos filhos de Deus é difícil. Por quê? Não é porque é difícil. É por causa que o pessimismo é tão grande hoje, os bloqueios na mente. As pregações hoje são pregações tão pessimistas. Tudo hoje na internet contribui para travar você. na internet, o meio de comunicação hoje é pessimista. É falando assim, sente no seu sofá, espere que Deus por coincidência vai te usar e Deus por acaso vai jogar uma bênção do céu. Você não precisa procurar, buscar. É por isso que eu falo o propósito, eu vou falar para vocês aqui, eu detesto esse negócio de ficar esperando. Eu não gosto desse negócio de esperar. Eu pergunto para Deus a direção, Deus me deu a direção com a traga. Tem pessoas que estão há cinco anos com o ministério no mesmo lugar e não tem coragem de deixar o trabalho para servir a Deus e fica, eu estou esperando uma resposta de Deus. Já é uma pessoa ter ganhado milhares de almas para Jesus, incendiado várias nações e está aí parado, travado. Deus falou, amigo, não tem três conversas comigo, eu já ajo na hora, pela fé, na loucura mesmo. Só que nem Josué, eu não espero ver o rio abrir, eu entro no rio primeiro, depois o rio abre. É assim, a fé é assim, você não espera ter uma evidência para depois você pular, não, você pula. Mas se eu quebrar a cara, se quebrar a cara, quebrou. Importante é você estar alinhado com a direção de Deus. Mas tem pessoas que Deus está falando, elas não querem ouvir. Não tem coragem de agir, porque eu entendi algo sobre Deus, Deus não vai te dar o passo de tudo exatamente, vai te falar, ó, Mateus, vou dar um exemplo, Mateus, abre a MG, Deus não falou para mim onde seria, como seria, quando seria, poderia sentar e esperar, Deus enviar alguém que ia falar para mim, pega esse galpão para você, ou então esperar, Deus me dá uma outra direção, onde que seria, quando seria, como que seria, não só abre a MG, e amiga, eu se virei, eu corri atrás, mas eu basculhei Goiânia de ponta a ponta, fiquei semanas, olhando o galpão para lá, galpão para o ação, foi uns batalhos, mas passou também, até achar o tal do galpão, e Deus falou para mim, eu quero esse galpão pronto, até 15 de setembro, Ele não me falou como, Ele só falou, se vira, resumindo com as minhas palavras, se vira, vai ter pessoa, não, vou esperar, vai esperar a vida inteira, Deus deu a direção, corre atrás, faz o negócio acontecer, porque é assim, Deus te dá a espada, mas não espera, Ele guerrear por você, frequência baixa, frequência alta, essa energia, é a energia humana, então, a unção, é a energia celestial, por isso que, nas cartas de Paulo, tem uma passagem, que eu gosto muito, que fala assim, e enchendo-vos, com o amor de Deus, por isso que eu vou procurar, essa passagem, eu tenho minha bíblia, que eu, eu circulei, todas as passagens, que remetem ao som, na bíblia, quero até baixar aqui, deixa eu ver, se eu acho que rapidão, anota aí, hashtag, eu sou general, comenta aí, bora lá, olha para o cabeção, olha para o cabeção, que fala que eu não leio bíblia, peraí, para a brochura, eu gosto demais, dessa passagem, eu acho, que eu acho, que eu, dai, comenta aí, hashtag, eu sou general, fica até o final, que eu vou orar, por destravado, os dons espirituais, e ativação, do espírito, achei, é romano 5, 5, e a esperança, não confunde, porque o amor, de Deus, foi derramado, em nossos corações, por meio, do espírito santo, que nos foi dado, o derramado, o verbo derramar, sempre na bíblia, está relacionado, com o são, perfume, vinho novo, azeite, fogo, vento, são sinônimos, da unção, na bíblia, e toda vez, encheimos, do espírito santo, não vos embriagueis, com vinho, onde há devassidão, ou encheimos, do amor de Deus, ou encheimos, da alegria, do espírito, ou algo relacionado, são sinônimos, da unção, do espírito santo, então, está falando, encher, do amor, de Deus, ou seja, a unção, e o amor de Deus, são sinônimos, por isso, que debaixo da unção, você chora e ri, porque você sente, a presença de Deus, primeiro, que o seu espírito, é alimentado, a unção de Deus, que é a força vital, de Deus, que é a vida, de Deus, que é a virtude, as águas vivas, que fluem, do trono de Deus, que são alimentos, para o seu espírito, segundo, explicando de uma forma científica, quando a unção, entra em contato, com o seu sistema nervoso, vai liberar hormônios, de alegria e prazer, e vai mandar informações, para o seu cérebro, o seu cérebro, vai mandar informações, para o seu organismo, é por isso, que a Bíblia, compara a unção, com o vinho, por quê? Os mesmos, efeitos físicos, e também, internos, se eu falo, no sistema nervoso, no cérebro, que o vinho traz, a unção traz, por isso que Paulo, fez a comparação, por quê? E Paulo, já sabia disso, porque, quando você bebe vinho, bebe álcool, vai acessar, o malho do seu cérebro, chamado recompensa, e quando você, está debaixo da unção, vai acessar, o malho do seu cérebro, chamado recompensa, e vai liberar, esses hormônios, e vai mandar, de forma elétrica, informações, de um neurônio, para o outro, é por isso, que você sente, arrepio, formigamento, da eletricidade, porque o seu corpo, ele tem, pontos de ativação, pontos específicos, e, essa energia, como se fosse um rio, olha o que você vê, o que você chamou de rio, e olha assim, ela desce da cabeça, aos seus pés, por isso, que se você for reparar, quando você sente, um arrepio, debaixo da unção, é como se fosse, uma onda, quando você sente, eletricidade, a impressão que você tem, é uma onda, quem já foi no mar, vai entender, o que eu estou falando, quando você formiga, a impressão, às vezes, é uma onda, às vezes, desce uma energia, você sente, uma massa, como se fosse uma massinha, agora, vamos fazer um treinamento, segura aí, para você captar, então, o que é o tal, do CCTT, primeiro, você vai se conectar, com o trono de Deus, como se conecta, com o trono de Deus, primeiro de tudo, você vai se desligar, dessa terra, porque a terra, para você acessar, o espírito, porque o reino de Deus, não é fora, o reino de Deus, é dentro, o tempo, tem três partes, você também, tem três partes, o templo, tem lugar, o ato, o santo, o santíssimo, porque a Bíblia, não chama de tempo, corpo, alma e espírito, dentro do santo, o santo, tinha algo chamado, arca da aliança, dentro da arca da aliança, tinha as tábuas, lá em Salmos, está escrito assim, guardei a tua lei, meu coração, para não pecar contra ti, ou seja, onde o Espírito Santo, habita, dentro do coração, do seu espírito, então, onde você relaciona com Deus, é no ato, é no lugar santo, não, é no santo dos santos, ou seja, você relaciona com Deus, é na carne, não, é na alma, não, é no espírito, por isso que está escrito em Romanos, e o Espírito do Senhor, testifica onde? No nosso espírito, dá o like do mando, hein, compartilha, que nós somos filhos de Deus, olá, gente, quem não gosta, vocês estão comentando com força, hein, parabéns, vamos bater 200 likes, se você quer deixar mais ar, vamos bater mais 200 likes agora, 220 likes, bora, 220 likes, rápido, 220 likes, então, pega o código, meu pai, perdi aqui, o que você está falando, foi ler os comentários aqui, me perdi, o raciocínio que eu estava, vamos ver se vocês estão afiados mesmo, comenta aí, como é que é o seu nome de palavra, amiga? Está no olho, hein, Ronaldo Alves, Apóstolo Daniel, Elizabeth, Ubiratã, Pastor Vinícius Ferreira, mas só tem profeta nessa live, é por isso que as nossas lives, é do mando, nosso treinamento, só tem general, é sério, Apóstolo, é sério, só tem gente brava, não é pessoa, tem igreja para pregar, amigo, eu tenho que ir lá, eu nunca ensino, é raro ensinar profundidade numa igreja, não é nem por causa dos pastores, às vezes, é as pessoas que vêm, porque vem caravana, gente quer receber milagre, gente quer receber libertação, quer receber uma ativação, aí eles, eu tenho que, eu tenho que ir lá, para eles, eu tenho que ir no leite, eu tenho que ir lá no soro do leite, vocês não, vocês já são profundos, então vocês já, isso aqui para vocês é fartura, vocês já estão acostumados a tomar leite, vocês querem agora, é frango assado, carne assada, é costelada, é mocotó, é frango de molho com piqui, não é como aquele alimento que vem, afoia, aquele que faz o nordeste, que vem com a afoia, esqueci o nome agora, vem, foi de taioba, 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 gente, esqueci o nome agora da afoia, é um negócio lá gostoso, nordeste faz, quem souber aí, comenta aí, então, acessar o reino de Deus, ou acessar o relacionamento com Deus, é acessar a verdade do seu espírito, é entrar dentro de você, mas para entrar dentro de você, primeiro você vai ter que se desconectar do mundo, da matéria, você vai ter que desconectar da matéria, é por isso que tem pessoas, que tem dificuldade de acessar o espírito dela, de acessar o trono de Deus, de acessar a unção, são sinônimos, por quê? Porque ela não consegue esvaziar a mente dela, ou seja, por ansiedade, preocupação, medo, quantas pessoas que são ansiosas? comenta aí, você vai orar, bate aquele desânimo, ou você vai pensar, só você ajoelhar para orar, é ver imagem, conta de luz, conta de água, telefone, internet, um monte de coisas, vem preocupação, você não consegue se desconectar da matéria, vou te passar duas tarefas já, a partir de agora, você vai tirar um horário para você ficar com o senhor, faltando uma hora para esse horário, você não vai mexer em rede social e nada, a não ser que seja uma live como essa aqui, você está pegando os códigos, você está conectado comigo, então eu estou motivando você a buscar o senhor, eu estou te eletrizando, você está ficando cheio da glória, para você ir lá e chapar de Cristo no quartinho, agora bora lá, segunda tarefa, você vai, você não vai orar, o quê? você não vai orar, você vai sentar, em uma posição relaxada, você vai ficar em uma posição relaxada, e você vai ficar quieto, até a sua mente passar por uma desintoxicação de informações, porque a mente subconsciente está tão cheia de coisas, cheia de porcaria, não só coisas do dia a dia, mas cheia de porcaria mesmo, pessoas elas se convertem hoje, e já querem ver no espírito amanhã, não tem como, você tem que primeiro passar por uma limpeza energética, e uma limpeza no seu subconsciente, e quebrar crenças limitantes, por exemplo, tem gente que crê que não é possível, ser arrebatado do espírito acessar o céu, é uma crença limitante, tem gente que não acredita, que é merecedor da presença de Deus, é uma crença limitante, então qual que é o meu trabalho hoje, que eu faço meus treinamentos, nos meus imensões, eu re-significo, crenças limitantes, o quê que é re-significar? é dar um novo significado, às vezes a pessoa não teve pai, ou ela teve um pai ausente, aí ela acredita, que Deus vai abandonar ela como pai dela, ou então, aí ela toda hora revolta com Deus, ou então quando ela vai orar, ela faz algum tipo de flagela, ela tem que se bater, tem que ajoelhar na pedra, para ela convencer, o cérebro dela, de que Deus não vai abandonar ela, eu fui assim muitos anos, eu tinha medo, de que Deus me abandonasse, então eu tinha que fazer exageros, para Deus não me abandonar, no meu subconsciente, e quem me explicou isso, foi o próprio Espírito Santo, que eu não sabia que eu tinha ido, entenda algo, parte dos seus bloqueios, você nem sabe que tem, porque ninguém nunca te contou, os bloqueios que você tem, anota aí um dos bloqueios, que muitos, que impedem você de fluir nos donos, primeiro bloqueio, porque amanhã, eu vou fazer o desbloqueio, hoje não vai dar tempo, que eu vou fazer outros mantos, agora com você, acessar o Espírito, vou fazer vários mantos, agora com vocês, ativar o Espírito, desbloquear os donos, mas amanhã, eu vou fazer o desbloqueio, com vocês, é pesado, é forte, anota aí, alguns bloqueios, que todos têm, necessidade de aprovação, escassez, medo, ansiedade, infelicidade, são alguns dos bloqueios, autossabotagem, por isso que Paulo fala assim, renovai-vos, transformai-vos, pela renovação da nossa mente, sabe o que Paulo está falando? Você não pode fechar a sua mente, tem religioso, que ele tranca a mente dele, que nem um copo, ele aprendeu 20% da revelação, que Deus tinha para ele, aí ele trancou, que nem um copo, aí Deus vai dar a nova revelação, não vai, mas sabe o que Paulo está falando? Pega a chave do reino de Deus, destranca, que é o copo, abre a mente, para receber a revelação, se você vê uma pessoa, que ela é muito fechada, e ela quer que todo mundo, seja que nem ela, criar uma seita, porque isso é uma seita, se obrigar todo mundo, a ser certinho, assim, igual você, amigo, pessoa religiosa, você não vai ver, nem eu, não obrigar ninguém a nada, agora o que tem de gente, que quer me obrigar a seguir ele, é impressionante, uma coisa é você falar a sua opinião, não estou nem para a sua opinião, como você também deve estar, nem para mim, você tem que pegar os códigos, e pega os códigos, e leva para o seu ministério, para a sua vida, agora você querer me obrigar, a seguir a sua opinião, você é um religioso, religioso chato, gente, religioso é um bicho enjoado, sério, é um cara chato, é religioso, ele quer fazer você, entrar no cofre dele, te aprisionar, colocar você dentro de uma bolha, é porque ele não sabe, porque tem um bloqueio, que está travando ele, de viver os altos livres, e detalhe, não se engana, só porque o cara é usado por Deus, não quer dizer que ele não seja religioso, eu fui usado por Deus, muitos anos, sendo religioso, eu trabalho com libertação, mais tempo do que com a unção, e eu trabalhando com libertação, era um religioso, xarope, tinha gente que gostava de ficar perto de mim, porque eu já saia criticando a roupa da irmã, a roupa do varão, então entenda algo amigo, esses bloqueios me impediram, de entrar mais profundo em Deus, sabe o que eu tive que fazer? olha aqui o que eu tive que fazer, tive que dar uma bicuda nos bloqueios, olha que é o tamanho da botina que eu estou, vamos ver se estão olhando, de fazer isso aqui ó, ó, peraí rapaz, eu tive que dar uma bicuda nos bloqueios, não tem jeito amigo, a única forma de você vencer o bloqueio, é ativando a ira e indo para cima, não tem como, se você não consegue, o bloqueio é o cativeiro, ele está ligado com as regiões de cativeiro, tá, então o primeiro de todos, você tem que desconectar, eu vou te ensinar como desconectar dessa terra, primeiro passo, fecha os olhos, vamos lá, primeiro treinamento, vamos fazer um treinamento aqui agora, fecha os olhos agora, fechou, vamos lá, fecha os olhos agora, concentra nesse fundo calmo, você vê que é um fundo calmo, é um fundo musical relativamente calmo, fecha os olhos agora, vai, vamos lá, vou te ensinar como você, desligar da matéria, desligar a sua mente, meditar, cada um chama de um nome, tem gente que chama de praticando a presença de Deus, alguns chamam de meditar no espírito, outros chamam de meditar na palavra, tem várias referências na Bíblia, um chama de esperar no Senhor, esse esperar no Senhor, é quando você cala a sua boca, e cala a sua mente, e cala o seu corpo físico, e pessoas que são tão agitadas, que elas tem que se movimentar na hora de orar, eu quero que você cala a boca agora, silêncio rapaz, não mexa a cabeça, fique quieto, quando você fosse dormir, mas não deite, só sente, não fale, não mexa, não pense, vamos lá, se aquietou seu corpo, aquietou sua alma, aquietou seu espírito, aquietou sua mente, você vai começar a conectar com Deus, como? Através da imaginação, está com os olhos fechados, não mexe, não fala, cala-te, diz o Senhor, cala-te, o Senhor falou isso, cala-te, e espera, creio que ele fez para Josafá, cala-te, e veja o que eu vou fazer, fecha os olhos agora, e imagina o trono de Deus, não tem pecado em imaginar, imaginação é uma capacidade que Deus te deu de você focar, porque a falta de concentração, é o que impede as pessoas de fluir mais profundo em Deus, foca, está focado? Isso, vamos bater os 300 likes aí agora, 300 likes, fica quietinho agora, alguém perguntou, é muita informação, como absorver, vem nessa live 500 vezes, até seu subconsciente absorver, um bilhão de vezes, vai dormir ouvindo a minha live, e vai acordar ouvindo a live, agora vai lá, fecha os olhos, olha que legal, a galera do Adão Santos está nos assistindo, que benção, um abraço, prazer gente, Deus abençoe, fecha os olhos, agora, fique quieto, calme, a ansiedade, ela é inimiga do Espírito Santo, os grandes homens e mulheres de Deus, eles aprenderam, a aquietar a sua mente, a esperar, a praticar a presença de Deus, a desfrutar da presença de Deus, imagina o trono, ou melhor, imagina um jardim, o Éden, aquele mesmo Éden que Adão desfrutava de Deus, imaginou o Éden, está imaginando aí? Foca no Éden, a sua mente, ela vai querer variar, ela vai querer pensar em outras coisas, variou, traz ela de volta, foca no Éden, veja os detalhes, das flores, das folhas, da grama, da cachoeira, do rio, simplesmente só veja o detalhe, está vendo o detalhe? Veja o detalhe agora, isso, agora você está desintoxicando o seu sobreconsciente, e você está focando, você está colocando o seu foco totalmente em Deus, seu foco 100% no Senhor, sua mente, você não só está orando com o corpo, você também está orando com a mente, tem gente que só fica falando blá, 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 mas a mente está longe, isso se chama oração quântica, é quando você ora com o coração, é isso que Jesus falava, a Bíblia falava sobre orar de todo o coração, amar a Deus de todo o coração, ou seja, com toda a sua energia, com toda a sua vibração, liberando frequência, agora foca, isso, a sua mente vai se abrir agora, e o Senhor vai limpar toda a sujeira, agora o Senhor limpa, toda a sujeira no seu subconsciente, agora, um, dois, três, o Senhor está limpando agora, o Senhor agora está esvaziando, todo o seu corpo energético, todo o seu corpo espiritual, está esvaziando, você está passando agora por um detox celestial, você está lavando agora você com o sangue dentro, você agora está debaixo da cachoeira, está sentindo as águas da cachoeira? Essas águas estão te lavando agora, essas águas elas estão te limpando, essas águas elas estão purificando você, está sentindo aí as águas te purificando? está sentindo as águas purificando? te lavando? está sentindo? elas estão te lavando, estão purificando você, estão limpando, estão lavando você, está vendo essa lama grossa? está saindo, toda lama, toda sujeira, está indo embora agora, sujeira que se acumulou de anos, pornografia, filmes, séries, várias coisas que intoxicaram a sua mente, está limpando agora, quando você abrir o olho, você será um novo homem, uma nova mulher, você nunca mais vai sentir ansiedade, medo, ou preocupação, porque o senhor hoje, ele renovou a sua mente, quando eu contar três, você abre os olhos, e você vai sentir a paz de Deus, transbordando o seu coração, como nunca antes, agora, um, dois, três, pode abrir os olhos, amém? isso aqui que eu fiz com você, é o que eu faço no quartinho de oração, eu chamei o Espírito Santo, para lavar vocês, vocês podem fazer isso no quarto, o Espírito Santo te lavar, me desintoxicar, me purificar, eu faço isso geralmente, quando eu vou tomar ceia, faça isso quando você for tomar ceia, para te lavar, para te purificar e te limpar, amigo, nessa hora, sua mente, ela se esvazia, é o momento certo, para você ouvir a voz de Deus, nesse momento, você entra, na frequência do céu, é que nem uma antena, a antena tem que captar as ondas de satélite, Deus é o satélite, você é a antena, como que você vai conectar, com o satélite, se a sua antena não está bem posicionada, ela está confusa, porque a antena, ela capta várias ondas ao mesmo tempo, se você não direcionar ela para o rumo certo, ela não vai captar as ondas do satélite, o seu celular, o seu celular é você, Deus é a rede Wi-Fi, e as ondas da rede Wi-Fi, é a unção do Espírito Santo, como você vai conectar com essas ondas, como você vai captar essas ondas, se você não estiver perto, porque o seu celular vai captar muitas ondas, você tem que captar as ondas, daquela rede Wi-Fi específica, que você quer, chamada Trono de Deus, você vai acessar o código fonte, e vai baixar o download, dos drives do código fonte, então o primeiro passo, você se desconectou na terra, você vai captar a frequência do céu, captou a frequência do céu, qual que é o próximo passo? Você vai conectar, como você vai conectar? Através de uma senha, anota a senha aí, aposta, hoje eu estou cheio de revelação, viu? E daqui a pouco, nós vamos ministrar um som aqui, vocês vão ministrar um som na casa de vocês, vai ser forte o mistério, daqui a pouco, vou olhar a batida do Espírito Santo, destravar dos dons, viu? Destravar dos dons, ativação do Espírito, segura aí, seu celular captou a rede Wi-Fi, só que você conectar com aquela rede Wi-Fi, que é uma onda, eletromagnética, você precisa de uma senha, a Bíblia passa a senha, qual que é a senha? Eu posso me conectar, anota a senha aí, fraqueza, anota, comentei, fraqueza, nunca mais eu esqueci disso aqui, Paulo diz, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, você sabe por que que Deus, que eu me carrego da unção, se eu vivo carregado da unção, porque eu vivo gerando fraqueza, amigo, lá fora eu sou um leão, diante da batalha eu sou um general, mas diante de Deus eu sou nada, porque eu aprendi a gerar fraqueza, fraqueza não do espírito, mas da carne, porque quando a sua carne é fraca, o seu espírito é forte, não estou falando de vitimismo e alienação, tem gente que é vitimista, esquece vitimismo e alienação, estou falando de você se humilhar na presença de Deus, não na presença dos homens, diante do homem você é general rapaz, diante de Deus você é uma criança, pega outra senha, aquele que não gerar o sentimento de criança, não acessará o reino de Deus, sabe o que Jesus falou aqui, para você acessar o reino de Deus, você tem que ser como uma criança, primeiro criança não tem boqueio, criança não tem medo, é por isso que você tem medo de sair do corpo, você não é criança mais, infelizmente, por isso que você tem medo de ouvir a voz de Deus, que nem um povo de Israel, Deus estava lá em cima do monte, e Deus falou, vou falar com vocês, e o povo falou, Moisés, nós não queremos morrer, nós não queremos ver a Deus, Moisés, por favor Moisés, fala para Deus, o povo fala com medo, Adão estava com medo, fugiu de Deus, Adão e Eva, com medo de Deus, vem a vergonha deles, a criança tem duas coisas, ela tem inocência, e ela não tem, o que? fala para mim, medo, por isso que Paulo fala, sejais criança na maldade, tem uma passagem mais ou menos assim, sejais criança na maldade, e maliciosos ou adultos na fé, ou seja, a criança, ela não tem bloqueio, se você falar para uma criança, pula, ela pula, agora pega um adulto, Deus fala para um adulto, pula, ele não tem coragem, Deus fala para um adulto, você vai voar, ele não tem coragem, Deus fala para um adulto, abre a igreja, ele está com medo de abrir, e se não dá ninguém, como que eu vou pagar o aluguel, Deus está mandando você começar, seu canal no YouTube, você não quer, ah, mas e se eu ficar sozinho? É medroso, o medo bloqueia você de viver seu propósito, o que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou destravando, o Senhor através de mim está destravando você, de todos esses, não seus, esses medos, porque o medo impede você de ser feliz, quer ver o diabo, ele sempre vai querer colocar medo em você, sabe por que Jesus, ele venceu o diabo, porque ele não tinha medo, Jesus não tinha medo, sabe qual foi o medo, que Satanás queria colocar em Jesus? O medo de ser rei, vou te provar, ele falou assim, Jesus, se tu me adorares, eu te darei todas essas nações, ele queria colocar escassez em Jesus, é o que ele mais faz dos crentes hoje, falando que a terra era dele, que as riquezas eram dele, que os bilhões de reais eram dele, que o capitalismo era dele, que os reinos da terra dele, e que se Jesus quisesse um reino, ou seja, o reino é das trevas, ele tinha que adorar, só que Jesus, que não era bobo e nem nada, sabia a palavra, ele falou, amigo, conjeiturando, você está querendo me dar o que já é meu? só ao teu Deus adorarás, e só a ele darás culto, sabe o que ele quis dizer com isso? Ser a criatura, rapaz, eu sou o criador, você quer que eu, o criador adore a criatura, por algo que já é meu, está de sacanagem comigo, né? Você vai me dar o meu celular, para mim te adorar, o celular já é meu, rapaz, até você é meu, Satanás, até você é meu, rapaz, você só está aí atuando, porque eu estou deixando, eu só estou dando corda para o cão, daqui a pouco, eu vou puxar o pescoço dele, vou apertar, está de brincadeira comigo, né? Você não sou burro ou o que? Amiga, até você é meu, você quer me dar o que? Então, amigo, Jesus não tinha medo de nada, Pedro tentou instalar o medo em Jesus, ele falou assim, Pedro não, Satanás usou a boca de Pedro, Satanás usou a boca de pessoas, para instalar medo em você, Satanás falou assim, olha, é, através de Pedro, Jesus falou, vou me entregar em Jerusalém, e ele falou, não Jesus, essas coisas não sucederão contigo, ele falou, aparta-te de mim, Satanás, sabe por que ele falou isso? Porque Satanás queria instalar o medo nele, para ele ter medo, de ser crucificado, sabe por que você é infeliz? Porque você tem medo, de viver seu propósito, sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou desservando você, para você viver seu propósito, ah, mas eu sou pastor, eu sou apóstolo, sou príncipe das galáxias, você é infeliz, porque você não vive seu propósito, e enquanto você não viver seu propósito, você vai morrer infeliz, gente, as pessoas que eu mais trato hoje, são pastores, a maioria é pastor, 80% é pastor, e desses 80% dos pastores, 70% estão tristes, frustrados, alguns afundados na pornografia, outros querem se suicidar, outros querem fechar a igreja, outros estão cansados, porque parte deles, que tem ministério, pensam que estão vivendo um propósito, mas não estão, pensam que já carregam uma unção de radioativa, mas não carregam, estão cheios de medos, estão com medos instalados, e não sabem por que o ministério não destrava, e é isso que eu estou fazendo com você, eu estou quebrando paradigmas na sua mente, para mostrar que você é um leão, mas você se vê como um gatinho, você é uma águia, mas você se vê como uma galinha, e os ditadores, vão fazer o que com você? Vão te manipular, porque, é assim que funciona o mundo, os ditadores manipulam os bobos, só que você não é nem o bobo, e nem o ditador, você é um libertador, aquele que tira as pessoas, de denominações que são cativeiros, de religiões que são cativeiros, de seitas evangélicas, que tem nome de igreja, mas são cativeiros, e que amarram as pessoas, você é um libertador, comentem, eu sou um libertador, em Isaías 42, está escrito assim, o Senhor me ungiu, para libertar os cativos, vamos lá, conectar a senha é essa, agora decodificar, você recebeu, só que você não recebeu, uma mensagem clara, você recebeu um código, o que é um código? Um código, é uma informação, decodificada, que dentro dela, às vezes, carrega um texto, um livro, dez livros, você só baixou o download, o que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que decodificar, dentro daquele drive, tem vários programas instalados, você vai ter que decodificar agora, cada um deles, como através da alma, o seu espírito, é o seu ser real, o seu corpo, é a carne, que é a matéria, mas a sua alma, que é onde habita o reino das emoções, tem o papel, de transmitir, as informações, do espírito para o corpo, e do corpo para o espírito, a alma, ela tem o papel, de intermediário, e de decodificar, só que a alma, de muitos crentes, está tão contaminada, tão poluída, que Deus mostra para ela, uma abóbora, mas a alma dela, que é uma lente, ela vê, um abacate, aí a pessoa, não consegue passar a revelação, não consegue ouvir, a voz de Deus, não consegue sentir, a presença de Deus, não consegue ministrar, a unção do Espírito Santo, então, olha, Espírito, alma e corpo, do mesmo jeito, que aquele leitor, quem aqui já teve, aquele toca disco, de som, que hoje não tem mais, lembra que você colocava o CD, o disco, e tinha um leitor, aquele, o seu disco, tinha uma espécie de íris, e aquele íris, que brilhava, até brilhava, tipo um arco-íris, quem lembra, carregava informações, codificadas lá, aquele leitor, ele ia decodificando, aquelas informações, e transmitindo, para a tela, da sua televisão, ou do computador, ou para o som, então, tá, você decoder, você conectou, captou, conectou, decodificou, você vai transmitir, amigo, tem gente que pensa, que eu faço esboço, eu não faço esboço, eu não gosto, na verdade, eu falo aqui, vai chocar, eu não gosto nem de estudar, para ensinar, às vezes, eu estudo alguma coisa, porque eu aprendi, o tempo todo, além de captar, conectar, eu aprendi a decodificar, então, eu entro num fluxo de glória, eu transmito o tempo todo, você está entendendo mesmo, eu estou aqui, mas estou recebendo, uma enxurrada de revelação, é tanta revelação, que parece que minha cabeça, vai bugar, vai explodir, aí eu tenho que dar uma segurada, é uma enxurrada mesmo, bora lá, e Deus vai me lembrando, mantos, que eu nem lembrar, vai dando mantos novos, do amor, então, tá, ontem, eu ensinei a acessar a unção, agora, hoje, eu tenho que assinar, açugar, quantos açugar, e administrar, quantos aqui, já sabe, o método, ASCM, fala para mim, comenta aí, após eu sei, quantos não sabem, o método, ASCM, então, o que é acessar a unção, é acessar o seu espírito, captar as vibrações do céu, conectar com o eterno, através da senha chamada, fraqueza, conectou com o eterno, automaticamente, você vai receber, rios de águas vivas, você vai receber, transmissão de glória, o seu espiritual micô, a Bíblia chama o seu espírito de lama, de lâmpada, recebeu transmissão de glória, recebeu as frequências da glória, recebeu, baixou o download, dos códigos, dos drives, códigos, você vai fazer o que? decodificar, decodificou, você transmite, simples assim, eu aprendi, é o código CCDT, simples assim, agora vamos lá, o ASCM, você acessou, próximo passo, você vai sugar, como sugar, após, fecha os olhos aí, vamos fazer aqui agora, ao vivo, bora lá, como sugar a unção, fecha os olhos, bora lá, uma corrente aí, sugar a unção, bora lá, onde está aquela música? Rapidão para mim, vamos lá, sugar a unção, fecha os olhos, comenta-se, hashtag, eu sou o avivalista, após, eu não acredito que eu sou, rapaz, você tem que acreditar não, eu e Deus acreditam em você, eu não estou nem, em que você acredita, eu acredito em você, e eu estou aqui, para investir em você, talvez nem você, investe em você, mas eu vou investir em você, após, eu não acredito mais, no meu ministério, terceiro, estou nem, em que você acredita, eu acredito, isso basta, após, eu não vou investir, eu estou investindo, agora, abraça essa energia, era aquele lá não, e leva para você, terceiro, é só terceiro, aumenta para mim, fecha os olhos, vamos lá, eu vou fazer um ato aqui, bora lá, vai ficar gostoso agora, agora é a parte do treinamento, vamos lá, antes de sugar a unção, que é só fazer a aula, olha para mim, fica em pé, todo mundo da sala, em pé agora, vai, eu quero todo mundo em pé, ninguém sentado, levanta rapaz, comenta aí, levanta, comenta aí, levanta, vai, todo mundo, levanta, vamos lá, todo mundo em pé, bora, 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 todo mundo em pé, posição de herói, abre as pernas, posição de herói, hoje eu vou destravar, eu não, Deus, através de vai destravar, o general que está em você, a partir de hoje, amigo, se prepara, que o diabo, o diabo, ele vai gritar, vai gemer, vai falar, meu Deus do céu, ativou o general, se hoje vai voar na velocidade da luz, você vai explodir nessa nação, lá, o baço, bicando, aqui tem 154 generais hoje, 160 para ser preciso, generais aqui para arrebentar com tudo, vai ser assustador, o que Deus vai fazer através da sua vida a partir de hoje, abre as pernas, irmão lá, dessa forma, coloca os braços, posição de general, ergue a cabeça, o mais alto que você conseguir, o mais alto, e tudo que eu repetir, você vai repetir, vamos? Diz assim, eu sou general, rápido, eu sou general, bora? eu sou general, de novo, eu sou avivalista, mais alto, está fraco, eu sou avivalista, de novo, eu sou avivalista, eu vou incendiar a terra, de novo, eu vou incendiar a terra, de novo, eu vou incendiar a terra, eu vou incendiar a terra, de novo, eu vou incendiar a terra, estende a mão agora, estende a mão para frente, vai, estende a mão para frente, estende a mão para frente, a minha missão, vem tudo para a minha mão agora, palavras negativas, pessoas que não acreditavam no meu ministério, pessoas que não acreditavam no meus sonhos, vem agora, todos esses bloqueios para as minhas mãos, agora, vem todos, fecha aí, vai, 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 fecha aí a mão, fecha as mãos com força, vai, fecha as mãos com força agora, isso, fecha as mãos com força, fecha agora, todos esses bloqueios, fecha aí, quando eu contar três, agora, quando eu contar três, você vai jogar agora, todo, todo, fecha as mãos, você vai jogar agora, todos esses bloqueios no chão, agora, isso, isso, quando eu contar três, você vai jogar todos agora, você vai jogar todos agora, e você vai pisar, agora, com todas as suas forças, você vai pisar no chão agora, bora lá, bora lá, bora lá, dois, três, joga agora e pisa, isso, está fraco, mais forte, pisa, agora, pisa, pisa agora, mais forte, mais forte, pisa, pisa, vai, 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 isso, e diga agora, eu sou general, de novo, eu sou general, eu sou general, glória a Deus, parabéns para vocês, halabasebe, cadaraço, Deus está ativando um herói em vocês hoje, agora de novo, posição, vamos lá, vamos lá, posição, posição, esfrega as mãos, esfrega, vamos, puxa o ar para dentro, de novo, posição de herói, e diga, eu sou o herói do avivamento, de novo, eu sou o herói do avivamento, de novo, eu sou o herói do avivamento, parabéns gente, para vocês, isso aqui é uma dinâmica que nós fazemos, para destravar o herói que está dentro de você, e tirar as travas de complexo de inferioridade, a de anulação e de alienação, vamos lá, quem aí quer mais um treinamento aí? Nossos treinamentos, eles são todos voltados, para impactar, todos os nossos treinamentos, eles são voltados, para destravar ministérios, e a vida das pessoas, como funciona? ele tem dois ramos, primeiro ramo, a gente capacita a pessoa nos dons espirituais, não são nos mantos, mas na pessoa, como operar no poder de Deus em alto nível, e o segundo ramo, nós fazemos o desbloqueio emocional, que é o que eu realizei aqui com você, o desbloqueio emocional, ele tem vários métodos e várias formas, uma delas eu vou fazer amanhã, eu vou te explicar agora, e como vai ser, então eu te aguardo amanhã, por que após fazer desbloqueio emocional? Porque às vezes tem algo aí dentro, e você tem que sair para fora, Paulo, ele se preocupava com o emocional das pessoas, nós somos hoje os únicos crentes, que parece que não preocupam mais com o emocional, você tem que ser pleno, nas quatro áreas, físico, financeiro, espiritual, sentimental, se você não ser pleno nas quatro, seu ministério não vai alavancar, sua vida não vai transformar, enquanto eu não tratei do meu emocional, meu ministério não cresceu, hoje eu só cresci, e estou virando uma potência, porque eu tratei do meu emocional, e eu vou te ensinar o que Deus tem me passado, amém? Então bora lá gente, primeiro de tudo agora, a gente vai sugar a unção, tem alguém em casa com você? Tem alguém com você agora? Nós vamos ministrar o som já daqui a pouco. Isso. Fecha os olhos aí agora, vamos. Olha bem para mim. Olha para mim agora, agora é a hora de olhar para mim. nós vamos acessar a unção, sugar e ministrar. Agora, chama alguém, se vai ministrar, eu sou essa pessoa agora. Aposto, eu não tenho ninguém aqui comigo agora, não tem problema mesmo. Não tem problema, você vai pegar uma cadeira, eu ministrava na cadeira, no bar da roupa, o bom guerreiro, ele não vai despreparado para a guerra. Por isso que você vê, onde nós passamos, o avivamento acontece, é enfermo curado, é gente batizado com o Espírito Santo, a gente cheia do poder de Deus, porque nós treinamos muito, o quarto, é um lugar para você treinar. Nenhum profeta foi enviado para o campo de batalha despreparado. Nós somos a única geração hoje, de crentes na história, que acredita que Deus usa preguiçoso, vagabundo e burro. Segunda palavra. Não, Deus não usa ninguém, que não se prepara, eu só uso a general preparado. E é o que eu falei com você hoje, eu estou te preparando, para o avivamento que está vindo. Então, vamos lá. Fecha os olhos. Vamos aprender a sugar a unção. Você já ativou o herói, gosta de estar na ousadia, tem um leão aí dentro. Deus me mostra que as pessoas estão retraídas. Amigo, vocês sabem o que é? É alienação. É vitimismo. Chega de vitimismo. Dá a bicuda no vitimismo. Levanta a cabeça, rapaz. Vão guerrear. Você é um guerreiro. Você é um general. Para de choradeira. Desperta. Você é mais forte que isso. Até quando você vai deixar Satanás fazer você de gato e sapato? Até quando você vai deixar Satanás envergonhar você e sua família? Para de chorar agora. Agora não é momento de chorar. Agora não é momento de reclamar. Agora não é momento de lamentar. Levanta a cabeça. Fica em pé. Agora. Todo mundo. Em pé. Olha para mim. Você é um general. Você não é um bebê. Chorão. Na presença de Deus sim. Agora é momento de você guerrear. Não vai guerrear. Porque agora nós todos. Agora nós vamos para a guerra. Sabe o que eu aprendi? Eu choro diante de Deus. Diante de Satanás eu faço a cara feia. Satanás tem que ter medo de mim. Porque se ele achar um frouxo, um fraco, ele vai me arrebentar. Mas está numa guerra. Mas não está numa brincadeira. Ergue a cabeça. Você é um general. Mas ninguém acredita em mim. Aposto. Ninguém acredita no meu ministério. Minha infância só foi sofrimento. Levanta a cabeça. Não tem ninguém melhor do que você. Olha para mim. Não tem ninguém mais incrível que você. Não tem ninguém mais extraordinário que você. Sabe qual foi o meu problema? É que eu me rebaixava. Abaixo de todo mundo. Eu não acreditava em mim. Eu não acreditava na capacidade que Deus tinha para mim. Mas no dia que eu dei a bicuda nos bloqueios. Eu falei. Chega. Eu sou general do avivamento. E eu vou crescer de uma forma assustadora. A ponto que outros abimbalistas ficarão assustados com o meu crescimento. Mas eu tive que acreditar em mim primeiro. Amigo, a vida não é fácil. O mundo não é fácil. Se você não se movimentar, ninguém vai se movimentar por você. Ninguém vai pegar você no colo e te carregar. O mundo não é bom. Você vai ter que se erguer e dizer. Eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente. É na crise que Deus vai me prosperar. Levanta a cabeça. Isso, gostei. Parabéns. Gente, parece que eu não estou vendo você. Mas eu estou vendo vocês no espelho. Quando eu estou gravando os treinamentos, as lives, a aula, qualquer coisa. Eu vejo as pessoas no mundo espiritual. Eu sou sua tela que abriu isso para mim. Eu estou vendo você aí no seu quarto. Tem uns na sala. Tem uns no carro. Tem uns na rua. Tem pessoas me assistindo em festas. Tem gente até na balada me assistindo. Não sei que mistério é isso. Mas tem gente na balada me assistindo. Sabe por quê? Deus me mostra. E a partir de hoje você vai... Ah, amigo. Você vai explodir nessa terra. Alaba sebe cadaraço. Isso aí, vai. Fecha o olho. Vamos. Relaxa o corpo. Vai. Relaxa os músculos. Isso. Espera aí um pouquinho. Sorri para mim. Abre o olhinho. Abre o olhinho. Vamos lá. Sorri. Quero ver o sorriso colgate. Isso. Tem gente que já está debaixo da unção. Estou sentindo. Tem gente que já está em uma unção violenta. Vai. Abre os braços. Estica os músculos. Relaxa. Não faz careta agora. Deixa a careta para depois se estiver cheio da unção. Relaxa agora. Tranquilo. Calma. Relaxa. Relaxa. Vamos ver aqui no oposto. Vamos ver aqui no oposto. Tem uma hora, não? Vai lá, rapidão, então. Eu quero uma altruzão da irmã. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Relaxa agora. Vai. Vai agora. Rápido. Agora você... Vai gerar um sentimento de criança. Você vai se quebrantar na presença de Deus agora. Você vai falar nada. Só no seu pensamento. Só na sua imaginação. Você vai gerar esse sentimento de fraqueza. Já está captando as vibrações do céu. Mas agora você vai conectar com Deus através da senha chamada sentimento de criança, fraqueza. Isso. Conectou com a sala do trono. Agora você vai sugar a unção. Vai puxar o ar bem calmo e bem tranquilo. Agora, que nem eu ensinei ontem. Um, dois, três. Vai. Suga. De novo. Bem devagar. Bem devagar. Isso. Você está bebendo goles das águas do trono de Deus. Que nem um canudinho. Você está chupando, ó. O mel da rocha e o azeite da dor pederneira. Vai sugando. Vai sugando. É isso aí, rapaz. Parabéns. Veja mesmo. Vai sugando. Agora você vai acelerar o processo. Vai. De novo. Suga de novo. Puxa o ar. De novo. Vai de novo. Rápido. Agora eu quero rápido. De novo. Suga um são. Suga. 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 Vai se carregando. Você é uma bateria. Você é um vaso. Vai se carregando. Isso. Vai se carregando. Vai se carregando. Isso. 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 E se carrega. Isso. Isso. Você vai sentir agora seu corpo tremer. Alguns vai sentir. Queimar. Outros vão sentir arrepio. Outros vão sentir formigar. Outros vão sentir vontade de pular. Outros vão sentir vontade de gritar. Outros vão sentir vontade de rodar. Mas carrega e não são. Vai. Carrega. Mais. 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 Carrega. 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 Te coloquei para o seu olhar. Carrega. Tá certo? Carrega. 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 Eu já estou carregado aqui da unção Olha para mim agora, todo mundo abre o olho Vem aqui apóstolo Chama alguém na sua casa para ministrar agora Para mim, rápido Como que Jesus liberava a unção? Em Lucas 6, 19 Está o código chamado princípio SP Dele saia poder e curava todos Como que ele liberava a unção? Tem várias formas de liberar a unção João 20, 22 sopa através da palavra Ele tocou em pessoas e disse receba Teve vezes que ele fez que nem aquele rapaz que era surdo e mudo Ele puxou o ar para dentro Liberou e disse seja curado Ou abra-se, efatar, abra-se, efatar Ou que nem Pedro, eu não tenho ouro nem prato Mas o que eu tenho eu te dou Tem várias formas de liberar a unção Seja pelo sopa, pela palavra Eu vou ensinar agora o consolo Primeiro de tudo, você vai tocar Olha para mim Você vai tocar na pessoa Por que tocar? Porque tem que ter o ponto de conexão Abacu que tem três, quatro Está escrito assim A sua aparência É como a luz E das suas mãos saem raios brilhantes Olha para você ver O que é raio, gente? Raio é eletricidade É transferência de elétrons Ele falou que da nossa mão saiam raios brilhantes A sua mão tem ponto de ativação O que você vai fazer? Você vai impor as mãos O que a Bíblia não vai fazer? É a aposta Impor as mãos Aí hoje nós impõe as mãos Por que os enfermos não são curados? Porque o impor as mãos Não é só colocar as mãos para nada Mas é para liberar a virtude Em Lucas 10,35 Eu creio que é essa passagem A mulher do fluto de sangue Tocou nas vestes de Jesus E ela foi curada E ele vai dizer De mim saiu o que? Virtude Algumas traduções Está escrito Se eu toco Não libero o poder Não resolve nada Como que eu libero o poder? Através do desejo Da intenção Tocou na pessoa Sem tocar com fé, tá? Tem gente que vai tocar com medo É com fé, ó Eu já toco liberando o som Você vai tocar Segura aí, não cai não Ela está querendo cair já Porque ela já está sentindo a unção Tocou na pessoa Que parte você vai tocar? Tem várias partes para você tocar A cabeça Que são os portais do corpo Anota aí Portais do corpo Que portais são esses, apóstolo? Portais do corpo A testa A cabeça O coronal O pescoço O ombro Nos homens Quando o homem ministra em homem Ou mulher ministra em mulher Essa região Mas se você vai ministrar no sexo oposto Não toca aqui Na barriga E nos pés São os pontos São as portas De acesso da unção De entrada da unção Aí tem as portas de saída Quais são as portas de saída? Anota aí Olho Boca Que é a palavra Você abre o sopro E as mãos Por isso que você nunca ministra nas mãos A mão não é saída Não é entrada É saída do poder Não ministra nas mãos Nunca empurre Você não vai empurrar ninguém Eu fiz assim Mas demonstrando Mas até assim está errado A gente faz isso aqui Não faça isso aqui Nunca Olha o que você não deve fazer Vem aqui Posso demonstrar Nunca faça isso aqui Isso aqui é uma indução Está errado Não faça isso aqui Está errado Não faça isso aqui Está errado Vou mostrar a voz para eles Não pega a pessoa e empurra Está errado E não faz isso aqui Pelo amor de Deus Em nome de Jesus Não faça isso aqui Espera aí Vai ser devagar Dá um tapão na mão da pessoa Não faça isso Eu vou te mostrar Como você vai fazer Estende a mão após Você vai acessar a unção Vai sugar Vai sugar Vai se carregar Quando você sentir uma ousadia muito grande Você vai observar se a pessoa está aberta Ela está aberta Após Faz a fisionomia de uma pessoa que não está aberta Praço cruzado E a cara fechada É uma pessoa incrédula E olho aberto Saber que Jesus Ele não ministrava incrédulo Por isso que ele dizia Sua fé te salvou Porque fé tem a ver com desejo Não tem a ver com acreditar Tem a ver com desejo Já vi pessoas que não acreditavam Mas elas desejavam tanto a cura Que elas eram curadas Então você vai pedir para uma pessoa Estende as mãos Levanta a cabeça E não faz careta Porque até a fisionomia da pessoa fecha ela Porque ela tem livre arbítrio Deus não vai tocar nela se ela não quiser Pronto Fechou o olho Você vai tocar em um ponto específico da pessoa Tocou em um ponto específico Pode ser a testa A cabeça O pescoço Ou as mãos As mãos não As mãos só se for embaixo Melhor o antebraço O antebraço A barriga Se for do sexo Do mesmo sexo Se for sexo oposto Não toca na barriga É porque ela é minha esposa Na barriga Nos pés Você vai sugar a unção Quando você sentir Que está aquela unção Pesada Você está carregadão Você vai soprar Só que você não vai liberar um sopro Daí a gente vai soprar Libera um sopro fraco Não Você vai aproximar bem da pessoa Para que o raio de unção dela Seu raio de unção Seu campo de unção Ou campo eletromagnético Influencie a pessoa Então você vai aproximar Você vai em pousadia Você tem que ativar a fé da pessoa Como que você vai ativar a fé da pessoa? Como a própria? Você vai falar para ela Olha, você vai receber Porque a pessoa nunca recebeu Ela não sabe o que é Você quer que esse sol Ela caia? Acontece Mas você tem que preparar a pessoa Você tem que explicar para ela Você vai receber o tóxico De Deus E geralmente quando eu oro As pessoas são tocadas Elas choram, riem, caem Elas são tocadas por Deus Deus cura elas de dentro para fora Deus vai tocar em você agora Segunda coisa Só que eu vou explicar Só amanhã Você tem que saber Destravar Amanhã eu vou ensinar Hoje não dá tempo Como você Se você quiser ir lá Pode ir lá Vou só falar isso rapidão Você tem que saber Como destravar a pessoa Amanhã eu vou explicar E você tem que saber Como destravar a igreja E como A trabalhar com as pessoas Que seguram Todo avivalista Iniciante Com esses vários aportes Que eles erram muito Eles até sabem Ministrar um são Mas onde que eles erram Na hora de destravar a pessoa Destravar a igreja De motivar a fé dela E de colocar as pessoas Erradas para segurar E segurar da forma errada Então eu vou te explicar Algo Vocês me lembram Amanhã vai ser Um treinamento Power Amanhã vai ser Mil vezes melhor Que isso aqui Para você segurar Uma pessoa Não é de qualquer jeito E não é qualquer pessoa E tem também A quantidade certa Quanto menos Melhor Os melhores Porque no reino de Deus Mais é menos Se for os melhores Menos é mais Se for os melhores Então tem todo um padrão Mas enfim Agora você vai ministrar Nessa pessoa Que está em sua casa Aposto ela tem que cair Não Depende se a pessoa Que está de seu lado For sensível Você vai tocar Uma parte no corpo dela E vai soprar Vai liberar um sopro leve Mas ao mesmo tempo forte Não é um soprinho Não E nem é um soprão Não É um sopro Leve Porém com potência Próximo Da pessoa Quem aí está preparado Para ministrar Aposto Não tem ninguém Para mim ministrar Onde que eu vou ministrar Não tem ninguém Você ministra na cadeira Na parede Pensa que é uma pessoa Está na sua frente Não tem problema Você está treinando Vamos lá Quem já está pronto Para ministrar Bora Quem já está pronto Fala Aposto eu estou pronto Vamos Bora ministrar Todo mundo Gente eu faço Eu estou acostumado Já eu já treinei Tanta gente Já fiz tantas vezes Que eu já estou até acostumado Eu já sei até ensinar A pessoa a ministrar Sem toque físico Eu coloco a pessoa Quatro metros de distância E coloco ela Para ministrar O som do Espírito Santo Coloco uma Quatro metros de distância Eu chamo você Coloco você aqui Na minha frente Coloco outra pessoa Aqui na frente E eu ensino você A ministrar A unção A distância Sabe por que amigo? Deus está te chamando Para ser toste De avivamento Ser avivalista Igual eu falei ontem Em lugares Que as pessoas São apaixonadas Por Deus É fácil Mas Deus vai mandar você Para casa de recuperação Presídio Hospital Rua Igrejas geladas Igrejas que não creem E se você não souber Os códigos Você não vai abrir O céu nessas igrejas É por isso que Onde eu vou O poder de Deus É liberado em alto nível Por que? Em alta frequência É uma potência máxima Porque eu sei os códigos A mim pode ser O lugar mais gelado A face da terra Lá vai descer o fogo Do Espírito Santo Porque eu sei Os códigos Da cura Da libertação Da cirurgia Da unção Só estou passando Da unção Mas para cada manto Tem um código Para cada manto Tem um mistério Vamos ver quem mais está pronto Estou pronto Estou pronto Estou pronto Estou pronto Estou pronto Estou pronto Vamos lá Então bora lá Vou colocar o fundo aqui Bora Só mostrar para vocês Aqui de novo Como se vai ministrar Vem aqui Apóstolo Essa aqui é a aposta Olha como você vai fazer Vai carregar Da unção Quando você sentir Confiança Você vai tocar E liberar A unção Não toca assim Porque você impede A pessoa de receber Na hora que ela for cair De preguiência Se não tem ninguém Para segurar Vocês revezam Se tiver alguém Para segurar Um segura Outro ministro O que é ministrado O ministro de novo Vocês vão revezando Mas se não tiver Ninguém para segurar Você coloca de baixo Um colchão Atrás Coloca para cair Na cama Coloca para cair No tapete Se vira O travesseiro Mas não deixa A pessoa cair no chão Graças a Deus Ninguém nunca machucou Nas nossas ministrações Porque nós sabemos Todos os códigos Para ninguém machucar Vamos lá Fecha os olhos Agora Carrega da unção Carrega da unção Vai Carrega 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 Isso Vai carregando 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 Isso 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 Mais Mais Isso é uma bateria Isso é um bar Você está transbordando Isso é um copo Você está transbordando De água Vai Vai Mais 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 Quando você sentir confiança Eu vou contar três E você vai ministrar Essa pessoa agora Vamos Um Vamos Dois Três Agora Libera Libera Agora Libera 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 Isso Vai liberando Libera Libera Isso Libera aí no lugar Onde você está agora Sopra agora Ou dá uma palavra de comando Fogo Poder Receba Touch Toca Fire Vento fresco Que Deus trocar no seu coração Libera agora Rápido Rápido Não é para orar É para você liberar Rápido Rápido De novo Vou contar até três Você vai ministrar de novo agora Um Dois Três Libera agora Ótimo Um Dois Três Agora Agora Olha para mim Quem Quem não ministrou Quem está ministrando Deixe ministrar Quando você for ministrar uma pessoa Você não vai orar para ela A hora de orar É a hora de orar A hora de liberar a virtude É a hora de liberar a virtude Quase Tem gente que vai ministrar um som Uma hora de oração Não É rápido Pogo É rápido Deus poderoso e eterno Pai Não Chega e libera Não caiu? Vai para o próximo Não caiu? Vai para o próximo O cair Obrigado Posso continuar O cair É uma consequência O cair É uma consequência Não preocupa Da pessoa cair Tá? Não preocupa da pessoa cair Porque ela Ela vai cair Pode ficar tranquilo No início Quem está aprendendo Você vai ver que alguns vão cair Outros não É normal É normal Porque você tem que identificar Os famintos Porque tem quatro Classes de pessoas na igreja Os famintos Não Os que não querem Que são os trancados Os famintos Os desesperados Não E os neutros Os que não querem Você vai deixar de campo Os desesperados Você vai ministrar muito E os famintos também E os neutros Você vai destravar eles Vai ativar eles É Tá bom Fica aí Olha pra mim Vou ministrar Pra sua vida agora O destravar dos dons espirituais Amanhã Vai ser o melhor Porque amanhã Eu vou ensinar Como você destravar A pessoa pra receber Eu vou ensinar Você Amanhã Tá? Amanhã Eu vou ensinar Você É Como você destravar A igreja Como invocar A nuvem de glória Como acessar A onda de unção Como trair A frequência celestial Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Como conectar com as pessoas Como ouvir Como praticar A percepção Extrasensorial No culto Como fazer A limpeza energética Do ambiente Como purificar o ambiente Como se consagrar E se preparar Pra ministração Amanhã Eu vou te ensinar Esses mantos Tudo aqui Vou te ensinar Esses mantos E outros mais Amanhã E vou fazer Uma tarefa Amanhã Olha pra mim Todos vocês Todos vocês Tá me vendo? Você vai pedir O Gustavo O evangelista Gustavo Pra colocar Vocês em um grupo Todos vocês Olha pra mim Já vou horário Pelo destravar Dos dons E batidos Com o Espírito Santo E o evangelista Gustavo Vai mandar pra você Uma apostila nossa De presente Evangelista Gustavo É aquela apostila Que eu falo Dos sete principais Bloqueios Eu vou fazer um destravar Amanhã com vocês E amanhã Eu vou fazer Uma oração Eu vou fazer Vários mantos Destravando você Destravando o seu ministério E amanhã Eu vou fazer Uma ministração De impartição Da capa dobrada Vai ser forte Amanhã Vai ser mil vezes Melhor que hoje Segura aí Você vai chamar o evangelista Gustavo Assim que acabar a live Aqui no WhatsApp Ele vai colocar você Num grupo Aí o evangelista Gustavo Você vai pegar Esse grupo Pra não precisar Mandar individual Você vai mandar Essa apostila No grupo De desbloqueio emocional Que é a apostila Que eu entrego Para as pessoas Que vem Nos nossos treinamentos Eu vou te presentear Essa apostila Esses bloqueios Que estão lá Você vai ver Qual deles Que é O que mais Quais deles estão Presentes na sua vida Você vai pegar um papel É bem simples Você vai anotar o bloqueio É alienação É vitimismo É escassez É necessidade De aprovação O que que é? Você vai anotar É um papel Anotou no papel Um papel só dá Sete linhas dá São sete bloqueios principais Você vai anotar Pra mim Olha pra mim Eu sou o pastor Mais doido Você já viu Você vai preparar Um objeto Pode ser um colchão Um travesseiro Pra que que eu vou Preparar esse objeto A apostila Para ministrar o poder Não É pra você Dar soco Vai ser forte Desbloqueio emocional Amanhã Vai ser forte Amanhã Precisa dar soco É Porque Ou qualquer objeto Você quer quebrar Porque você vai ativar A ira pra quebrar Os bloqueios Eu lembro que uma vez Eu entrei no quarto E eu comecei a chorar E reclamar com Deus Que eu carregava Um fardo grande Eu carregava Uma tristeza De um fato Que tinha acontecido Na minha vida Que foi um dos fatos Que mais me machucaram De toda a minha vida E toda vez Que eu lembrava Eu ficava depressivo Após você estar aqui Não deixa eu mentir Eu trancava no quarto Ficava dias lá Depressivo Eu entrei numa depressão Profundíssima Nessa época Eu procurei até psicólogos Ninguém conseguia me ajudar Sabe o que eu fiz? Eu peguei um colchão Eu falei Esse colchão aqui É tal bloqueio Porque eu estava guardando Você tem que jogar para fora Você está carregando fardos Você está carregando pesos Por isso que Paulo fala assim Paulo fala o que hoje a psicologia fala Não coloqueis peneira Sobre a vossa ira Iraimos e não pequei Sabe o que Paulo está falando? Se você ficar guardando Você vai acabar o que? Ficando o que? Amargurado Amagoado Amagoado é uma má água Você tem que jogar para fora De alguma forma Você está cheio Você está por aqui Você está lotado de angústia De tristeza e amargura Você vai jogar tudo para fora amanhã É muito forte Você vai preparar um travesseiro Um colchão Qualquer coisa aí E amanhã nós juntos Até eu vou fazer isso amanhã Mas vai socar o travesseiro Vai chutar Vai rasar o que for preciso Vai quebrar É Vamos colocar para fora Tudo está aí dentro Só que não é simples assim Amanhã eu vou fazer com você Sabe como é que é Não é simples De ir lá e socar Eu vou te explicar Tem toda uma dinâmica Tem todo um processo Tem uma oração Que eu faço De cura na alma E libertação de cativeiro Antes Eu faço um trabalho De cura na alma Primeiro Eu faço uma oração No sangue de Jesus Cristo Para depois eu ir para essa parte Então calma Amanhã nós vamos fazer Todo mundo junto Então chama o Evangelho Gustavo Ele vai te dar em Whatsapp Para os comentários Ele vai te colocar lá nesse grupo E nesse grupo Ele vai mandar essa pochila De presente para você Tá Pode compartilhar Posso Se você vai compartilhar De todo jeito que eu sei Porque essa pochila É exclusiva para quem Vem no treinamento Tá Então bora lá Essa é difícil Fecha os olhos Agora Que eu vou orar Pelo destravado Dos dons espirituais Quem vai estar aqui amanhã Fala Eu vou Eu vou Comenta aí Eu vou Amanhã 9h40 Quem aqui não é batizado Com o Espírito Santo Comenta aí Eu não sou batizado Com o Espírito Santo Qual que é louvor Após Caia fogo É Você que não é batizado Com o Espírito Santo Que não fale em línguas Vai falar em línguas agora Fecha os olhos Eu vou pedir o Espírito Santo Por enquanto Não pode deixar sem Música Só coloca O fundo Que estava rodando Depois aqui Você vai Eu vou pedir o Espírito Santo Para tocar na sua língua Quando eu faço Essa oração Algumas pessoas A língua Dormece Outras queimam Porque são línguas de fogo Que são liberadas Que nem no dia de Pentecoste E a pessoa Ela não sabe explicar Por que Mas ela simplesmente Dá uma rajada De línguas Quem já fala em línguas Não É o que estava no Youtube mesmo Quem já fala em línguas Vai falar mais ainda Em línguas Vai falar novas línguas Quem não fala Vai falar pela primeira vez Só que tem uma coisa Que eu faço primeiro Que é o que Primeiro Quem é que abre a torneira Não é você Você fala assim Eu Repete comigo Eu Abro A torneira Repete comigo Eu Abro A torneira Como você vai abrir Essa torneira Vou te explicar agora Como você vai Abrir essa torneira Simples O que eu falava Você vai repetir Como assim Após Se eu falar pão Você vai repetir pão Se eu falar alface Você vai repetir alface Se eu falar abasuga Você vai repetir abasuga Vamos ver se você entendeu Que é ninguém calado Se você ficar calado Você vai entristecer o Espírito Santo Nada de calado Nada também de glória Aleluia Você vai repetir o que eu falar Porque eu vou destravar As línguas estranhas Eu não Deus que está em você É um ato de fé Porque primeiro Vem um ato de fé Depois E um resultado Fé É ver Antes Antes mesmo De você receber Você vê Você vê Sem tempo É você ter Antes de você receber Você já toma um ato Como se você já tivesse recebido É você Pular Sem ter certeza Se você vai ter alguém Para te salvar No meio do caminho Simples assim Então bora lá Aí o que que acontece Vamos ver se você entendeu Todo mundo Alface Não ouvi Como é que é? Sofreu pô? Vamos lá Tomate Isso Parabéns Vamos lá Labassúbia Como é que é? Labassúbia Parabéns Parabéns Você entendeu Deus está feliz contigo Você é uma pessoa de fé Agora Como que vai ser? O que eu falava Você vai repetir Com 30 segundos Mais ou menos 15 segundos Eu vou me calar Quando eu me calar Eu vou pedir O anjo de Deus Para tocar na sua língua Olha como vai funcionar Como que é? Eu já orei para mais de mil pessoas Não só no Brasil Fora do Brasil Falar línguas pela primeira vez Se você vai vir Comigo Eu vou falar Labassúbia E candará Você vai falar E vai falando Quando eu me calar Eu vou falar Para o anjo do senhor Tocar na sua língua Para o senhor Tocar na sua língua E queimar ela Liberar a língua de fogo Nessa hora Eu vou falar assim Gente Fala mais alto Fala mais alto Fala mais alto Quando eu disser Fala mais alto Você vai falar Em línguas mais alto Nessa hora Deus vai liberar Línguas suas Deus vai liberar Línguas Lindas Específicas Para você Uma vez eu fui orar Para o senhorzinho E ele era presbítero E ele tinha mais de 40 anos Que ele estava Querendo falar em línguas Ele não falava E ele ligou para mim Porque ele queria muito Falar em línguas Olha como que foi o mistério Ele ligou para mim E eu falei para ele Olha Copia o que eu estou falando Ele achou estranho Nossa Ele achou esquisito Mas ele fez Quando foi 10 segundos Eu falei Fala mais alto Eu me calei Eu falei Fala mais alto Fala mais alto Na hora Deus deu uma língua Para ele tão linda Mas uma língua Tão linda Muito linda Que raramente Eu ouvi uma língua Como aquela Aí de repente A mulher dele Que depois ele me contou Que não gostava de mim A senhorinha Ela veio correndo Porque ela não acreditou Que ela estava falando em línguas Que ela também não falava E aí ele estava lá no fogo Ela também recebeu o fogo E começou a falar em línguas Os dois entrou no mistério É simples assim Você vai receber isso hoje E junto com as línguas Que você vai receber Você também vai receber Um destravar no seu ministério Não Um destravar nos dons espirituais Que o destravar do ministério Eu vou fazer amanhã A oração do destravar do ministério Meu Deus Eu vou arrancar todos os bloqueios Do seu ministério Para você voar Então quando acabar Esses três dias Já esteja aí Ministrando Viajando Fazendo um monte de mistério Vou orar para destravar dos dons E também O destravar do Ativação do seu espírito Amém Vamos lá Fecha os olhos Quando eu contar três Nós começamos Vamos lá Um, dois, três Fala mais alto Fala mais alto Fala mais alto Fala mais alto Isso, isso, isso Fala mais alto 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 Tá baixo Fala mais alto Ah, senhor Queima a língua dele agora Dá língua de fogo agora Libera língua de fogo agora Libera, senhor Língua de fogo agora Libera língua de fogo agora Libera língua de fogo agora, senhor Libera língua de fogo agora Mais Fala mais alto Tá baixo Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto Libera agora, Senhor, libera agora, Senhor, libera agora, Senhor Libera agora, Senhor, libera agora Libera agora línguas de fogo Libera agora, libera, 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 libera Libera, Senhor, línguas de fogo agora Libera línguas de fogo agora, Senhor Queima agora, queima, 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 queima Se você sentir vontade de pular, pula Se você sentir vontade de rodar, roda Se você sentir vontade de gritar, grita Mas deixa Deus te tomar Mais senhor, mais, mais, mais Mais senhor Mais senhor Mais, mais, mais Línguas de fogo senhor, línguas de fogo Libera senhor Línguas de fogo, línguas de fogo Libera línguas de fogo senhor Mais alto, fala, 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 eu não estou escutando Isso, 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 isso Libera agora senhor Libera agora senhor, línguas de fogo Línguas de fogo senhor Línguas de fogo senhor, agora Línguas de fogo senhor Línguas de fogo senhor Línguas de fogo agora Mais, Senhor, mais Você vai sentir fogo queimar agora Você vai sentir o fogo do Espírito Santo Queimar os seus ossos agora Mais, Espírito Santo, mais Mais, 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 mais Mais, Espírito Santo, você vai vir orar comigo Mais, mais, Espírito Santo, mais Libera, Pai, libera, 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 libera Libera, Senhor, libera, Senhor, língua de fogo Libera, Senhor, agora, mais, mais, Senhor Mais língua de fogo agora Libera, Pai, libera agora, Pai Agora, Senhor. Agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, Pai. Mais, Senhor. Mais agora. Mais, 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 mais. Pai, em nome de Jesus. Fecha os olhos agora, todo mundo. Em nome de Jesus, Senhor. Estende as mãos agora. Eu quero pedir, Pai. Ativa agora o Espírito dos seus filhos. Ativa o Espírito deles agora, Pai. E que eles sejam, Senhor. Sejam usados, Pai. Em porção dobrada que o Senhor nos use. E que todos os dons deles, Pai, que estavam travados. Sejam destravados agora, Pai. Sejam destravados agora, Senhor. Em nome de Jesus. Sejam destravados agora, em nome de Jesus Cristo. Agora. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero pedir, Pai. Eu quero pedir, Pai. Eu quero pedir. Sejam destravados agora, Pai. Eu quero pedir. Eu quero pedir. mesmo, Senhor, eu libero, Senhor, Jesus, essa eu posso nombrar do Senhor, Senhor, em nome de Jesus, receba agora, em nome de Jesus, receba agora, em nome de Jesus, receba agora, em nome de Jesus, o toque do Espírito Santo, da Senhora, e o seu ministério, que jamais seja a mesma, e a sua vida nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quem é esse, libera o Espírito Santo, nossa paz, e a Deus em casa, caia fogo, caia fogo, pai, em nome de Jesus, pai, ativa o dono dos seus filhos, em nome de Jesus, amém, obrigado, gente, amanhã, às nove e quarenta, eu aguardo vocês, tá, não esquece do papel, não esquece de preparar um objeto, amanhã vai ser um ministério, mais forte, o mais forte, eu preparei amanhã, os ensinamentos mais fortes, amanhã eu vou fazer um treinamento de estravar o seu ministério, tá, ok, eu espero você, e eu aguardo você, em nome de Jesus Cristo, amanhã, às vinte e uma e quarenta, amém, Deus abençoe, e compartilhe essa live com todo mundo, e veja ela mais umas trezentas vezes, Deus abençoe, generais, e falou!